Música Senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, a todos que nos acompanham aí na plenária, servidores da nossa casa, aqueles que nos ouvem, nos assistem pela TV Prevê, pela Rádio Ariferde, também pela TV Câmara e também pela internet. Boa tarde. Senhor presidente, gostaria de iniciar minha fala nessa tarde, parabenizando a parceria público-privada da Prefeitura Municipal de Bauru, com algumas empresas aqui da cidade, pela inauguração do Poço Nações Unidas 2. Tivemos a oportunidade de participar dessa inauguração e um poço importante para aquela região ali da Vila Universitária e outros bairros, que vai aumentar de 165 metros cúbicos por hora para 200 metros cúbicos por hora, beneficiando aí 11 mil pessoas. Então, acho importante citar aqui o nome dessas empresas para que fique registrado e que a Prefeitura continue fazendo mais parcerias com essas empresas, porque a demanda por água no município é muito grande e a gente entende que essas parcerias são de extremas importâncias. Então, um agradecimento à Ielo Incorporadora, à Suam Construções, CGC, Construtora Dinâmica de Bauru, a Gobo Engenharia, IP Azul Construções e Residec Construtora. Então, parabéns a essas empresas aí por essa parceria, junto à Prefeitura Municipal, junto ao DAE, inaugurando esse poço denominado Nações Unidas 2. Ainda falando a respeito do DAE, gostaria de deixar registrado que nós já recebemos algumas emendas dos servidores da autarquia e que nós estamos debruçados em cima desse projeto dos planos de carreiras, de cargos de carreiras do DAE e que, em breve, a gente estará votando aqui nessa Casa. Não o fizemos ainda porque algumas emendas estão sendo estudadas, algumas são pertinentes dessa Casa de Leis, outras têm que vir via Executivo, via Prefeito. Então, nós estamos estudando para que possa ser votada nessa Casa. Ainda sobre o DAE, nós temos um questionamento, tem um munícipe que escreveu no jornal dessa semana, na última quarta-feira, o senhor Paulo Maciel, ele questiona sobre o fundo, o fundo de tratamento de esgoto que continua sendo cobrado ainda no nosso município. Então, só para dar uma pequena explanada, o valor de R$ 118 milhões que o DAE recebeu é um valor estimado para a construção dessa obra. Acontece que nós não sabemos qual é o valor final que vai custar essa obra. Não tem como suspender o valor da cobrança dessa taxa, por enquanto, porque, primeiro, nós não sabemos qual é o valor da obra. Segundo, não é só o tratamento de esgoto. Precisa-se fazer as tubulações, toda a infraestrutura, para a captação desse esgoto, para levar esse esgoto até a estação de tratamento. Então, não é simplesmente pegar os R$ 118 milhões, construir a estação de tratamento de esgoto e, como um passe de mágica, todo o esgoto da cidade vai aparecer lá nessa estação. Não é dessa maneira. Existe toda uma infraestrutura que precisa para que esse esgoto chegue até a estação de tratamento de esgoto. Independente disso, outras obras para o DAE são superimportantes, esse dinheiro que vem entrando, é muito importante uma inauguração de uma outra ETA, uma outra estação de tratamento de água no município. Então, esse dinheiro que os munícipes estão pagando hoje, desse fundo, ele vai ser usado pela própria autarquia, acredito assim, eu acho que é a melhor saída para isso. E, sem contar as tubulações antigas que nós temos no nosso município, precisaria ser trocada todas as tubulações do município, de água, enfim. E depois da estação de tratamento de esgoto pronta, nós temos que pensar que precisa se manter essa estação de tratamento. Então, é ruim falar de taxas, mas talvez tenha que ter essa taxa continuar para que seja um fundo de manutenção da estação de tratamento de esgoto. Então, Sr. Paulo Maciel, está aqui a resposta para o senhor, qual é o motivo de que essa taxa continua sendo cobrada, e espero que tenha sido claro. Sr. Presidente, outro assunto que eu gostaria de abordar aqui, é a questão sobre a dívida da Coab. Gostaria de falar com os senhores que, assim, quero parabenizar essa casa pela disposição, pela disposição que ela está tendo de tratar esse assunto da dívida da Coab, que é um assunto extremamente importante. Quero parabenizar a comitiva que foi até Brasília para levantar os valores. Quero parabenizar todos os vereadores que participaram em massa da teleconferência que aconteceu na última quarta-feira. Agora, senhores, cabe ao Executivo, cabe ao DAE, aos servidores do DAE, desenvolver um projeto para o pagamento dessa dívida. Na verdade, não cabe a nós aqui, da Câmara Municipal, desenvolver algum tipo de proposta para ser enviado para a Caixa Econômica Federal, lá de Brasília, por alguns motivos básicos. Primeiro, essa casa não tem dotação orçamentária. Nós não podemos falar, olha, a casa vai ajudar a pagar a conta com tantos mil reais por mês, por exemplo, com 500 mil, com um milhão. Nós não podemos. Primeiro. Segundo, quem sabe a capacidade de endividamento do município é prefeito, é secretário de finanças, é o secretário jurídico da prefeitura, eles que sabem qual é esse valor que o município vai poder estar pagando por mês. Então, prefeito municipal, COAB, nosso secretário de finanças, o secretário jurídico, se reuniram esse final de semana, no sábado, se reuniram no domingo, estão debruçados em cima desse problema que é essa dívida, que não é uma dívida, gente, de Casas Bahia, que vocês vão até a Casas Bahia daqui, e chegam lá e falam, ó, eu preciso, eu preciso reparcelar a geladeira que eu comprei o mês passado, e eu, como eu quero comprar um fogão, você pode, é uma dívida, gente, extremamente complexa. O município passa por algumas dificuldades com a recredação de ICMS, que, consequentemente, vem diminuindo o fundo de participação dos municípios. Então, acreditamos que, em breve, eles já têm algumas propostas prontas, eles vão estudar qual é a melhor proposta, foram desenvolvidas 16 propostas esse final de semana, uma delas vai ser escolhida, depois vai ser levada até Brasília para que a Caixa Econômica Federal, o Fundo de Garantia, aprove ou não, depois vem para essa Casa de Leis. Tem uma sequência a ser seguida. Então, nós contamos, o prefeito municipal conta com a compreensão de todos aí, para que essa, tenha-se essa paciência, eles estão trabalhando, em nenhum momento o prefeito falou que não quer pagar essa dívida, só que não é assim, gente, simplesmente falar, olha, a partir do mês que vem eu posso assumir uma dívida de um milhão, de dois milhões por mês. Então, é isso, senhor presidente, que eu queria deixar registrado aqui, parabenizo mais uma vez a Casa de Leis, mas esperamos agora a competência do Executivo que mande para cá esse projeto de lei para que nós podemos votar com calma, com coerência e com tranquilidade. Só isso, senhor presidente, boa tarde a todos. Próximo vereador, novo vereador Moisés Rossi, pede a palavra e terá por dez minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, servidores desta casa, público que nos assiste. Em primeiro lugar, eu quero fazer a minha manifestação em relação à participação da Batra na nossa sessão de hoje e quero dizer da importância de nós termos grupos organizados participando, fiscalizando, acompanhando, cobrando e apresentando propostas em relação à administração pública de uma forma geral. Antigamente, quando se elegia um prefeito, um presidente, vereadores, a população se sentia parte da administração. O grupo dizia nós administramos Bauru. então, era aquele grupo de candidato, os cabos eleitorais, aqueles que estão envolvidos e os eleitores que votaram. Eles se sentiam parte do que era bem feito e daquilo que era mal feito. E eles cobravam, eles participavam, porque eles elegeram a pessoa. Infelizmente, hoje, esse contexto desapareceu em grande parte na sociedade, do nosso país de uma forma geral. nós elegemos o político e depois falamos eles que administram e tiramos o corpo fora. Esquecemos que nós temos uma participação em função do político estar lá. A gente vê no Facebook tantos absurdos colocados ali e muitas vezes a própria pessoa que está colocando votou no político. Então, tem responsabilidade. Mas nós não nos sentimos mais assim, infelizmente. A gente elege o vereador, elege o prefeito e sai fora. Eles que se virem. A gente não se sente parte da administração e isso prejudica o bom andamento da administração pública. Então, é importante, sim, quando tenhamos organizações não governamentais, principalmente, participando, acompanhando, fiscalizando, administrando, falando sobre administração pública. Deveria ter mais instituições participando disso, cobrando. E a população, o grupo que elegeu é o vereador, deveria também estar cobrando os seus mandatos, os seus posicionamentos, por que é que você se posicionou assim, por que é que você se posicionou de outra forma, para que o político sentisse o peso sobre ele das suas próprias decisões. Abandona-se, deixa, o Deus dará, e, enfim, é o que a gente vê por aí afora, uma série de situações inoportunas para a administração pública que compromete, que prejudica o Estado de uma forma geral, a administração de uma forma geral. Então, eu acho importante, sim, que a gente tenha participação, que tenha fiscalização, que tenha o acompanhamento para que a administração seja cada vez melhor. Quero pegar um gancho aqui na fala do companheiro Marquinhos e lembrar aos munícipes que a taxa que é cobrada na conta de água para a construção da ETA não vai desaparecer depois que a ETA for construída. É uma lei que criou essa taxa e ela é perene no tempo, a lei já prevê isso. Essa taxa só deixará de ser cobrada se uma nova lei revogar a lei anterior. Porque, quando foi feita a lei que criou a taxa de contribuição para a construção da estação de tratamento de esgoto, já se previu o custo para a manutenção. Então, ela é uma taxa perene no tempo. Construída a estação, ela continuará sendo cobrada na nossa conta de água. Porque há necessidade de se fazer a manutenção, viabilizar todo o trabalho na estação de tratamento de esgoto. Ela não é uma coisa que, pronta, ela deixa de dar despesa. Não. Pronta, ela aumenta a despesa, porque tem que pagar funcionário, todo o material, todo o equipamento que for utilizado ali. A lei previu a perenidade no tempo. se achar-se que está extrapolando, que é muito, então pode se reduzir e tal, mas que o munícipe não espere que a estação pronta ele vai parar de pagar. A princípio, não vai. Ela é uma lei perene no tempo. Isso aí já está escrito no corpo da lei. Ou muda-se a lei, ou ela vai continuar sendo cobrada e é assim que ela foi feita alguns anos atrás. Tem se discutido muito com relação à dívida da Coab. Claro que é uma coisa preocupante na cidade de Bauru, preocupante para todos nós, principalmente preocupante para a administração da Coab e do Executivo. Algumas pessoas têm nos questionado, mas por que agora? Nós temos uma votação maciça em relação ao nosso prefeito. E algumas pessoas entendem até que estão fazendo isso contra o prefeito, mas não é exatamente isso. Por que agora? Porque os títulos venceram agora. constrói-se um núcleo e as pessoas têm 20, 25 anos para pagar. A dívida, ela surge ao final do pagamento. Enquanto os mutuários estão pagando, vai-se pagando as prestações. Chega uma hora que o dinheiro que entra é menor do que o se necessita para pagar as prestações, em função de uma série de atitudes que foram tomadas ao longo desses 25 anos. tudo o que a Coab gastou ao longo desses 25 anos, construindo outras coisas, patrocinando outras coisas, dando isenção, dando desconto, tomando casa, dar prejuízo, tudo isso foi acumulando no final. O final é agora. Os núcleos terminaram de pagar e a Caixa quer receber o restante. Gerou a dívida e, para não entrar em execução, Bauru teria que começar a pagar essa dívida, parcelar essa dívida de alguma forma, porque a Coab não tem mais como pagar sozinha. Por isso, agora, não é alguém que determinou que fosse agora o decurso de prazo, de tempo, é que culminou neste momento. A Coab fez as negociações que poderia e está aguardando a manifestação do Executivo agora, porque ela já afirmou que não tem condições de pagar nem um terço da dívida. Essa é a realidade. Eu acho que agora não é questão de tomarmos atitudes de afogadilho. Não adianta entrarmos em desespero neste momento. Ah, mas está aumentando alguns milhões por mês. Não está, não. Isso aí é uma suposta multa que depois o Fundo de Garantia pode perdoar. Eu acho que o que é importante agora nós fazermos é fazer com que o Executivo comece a participar das negociações. essa multa o próprio Fundo de Garantia já falou que perdoa. Então, isso aí não é problema. O que nós precisamos agora quem vai pagar quem vai pagar tem que negociar. Então, não adianta mandar projeto de afogadilho. Espera aí. negocia. É hora do Executivo entrar na negociação. É eu que vou ter que pagar? É. Como que eu consigo pagar? Existem regulamentos, eles não vão querer abrir mão, o Fundo de Garantia é complicado. Mas eu, no meu ponto de vista, o Executivo não pode simplesmente mandar um projeto para cá sem ter negociado antes. Ele vai ficar nas mãos da Coab, o que foi negociado pela Coab, ele paga e pronto? Não, espera aí. É hora do Executivo agora assumir as rédeas, entrar em contato com a Caixa Econômica Federal, com o Fundo de Garantia. É eu que vou ter que pagar? É como que eu vou ter que pagar? A dívida parece que foi estabelecida definitivamente agora. Levantou-se o montante da dívida hoje. Tem mais coisa para o futuro, mas o que está vencendo agora, próximo, nesse ano, é isso daí. É pesado para o município? É pesado para o município. Mas se o município não pagar, ele vai entrar no cadim. E nós temos aí algumas propostas do governo para vir dinheiro a juros baixos e a longo prazo. Não é interessante agora a própria estação de tratamento de esgoto. Esse dinheiro corre o risco de não vir se nós tivermos inadimplente. O governo federal não pode repassar dinheiro para cá se a gente estiver devendo. Então é hora de negociar. É hora do Executivo negociar. Ele que vai pagar a dívida. e procurar, claro, uma negociação de forma que favoreça o máximo possível o nosso município. O fundo de garantia, ele estabelece, sim, algumas regras rígidas. Ele não quer abrir mão. Mas nós temos que levar em consideração que todas as coabs estão devendo e estão com dificuldade e o próprio fundo de garantia está com dificuldade de receber essas dívidas. Então é hora de nós apertarmos também. vamos sentar e vamos negociar. Vamos tentar rever, abrir, aumentar o prazo, diminuir juros, enfim, para que se faça uma negociação benéfica para a cidade de Bauru. Tudo que nós eventualmente fizermos às pressas corre o risco de fazermos mal feito. Nós temos a dívida federalizada que deveria ser negociada também que está num juro extorsivo porque foi negociada numa época de inflação alta que não existe mais. então não vamos fazer a mesma coisa com a dívida da Coab. Quem vai pagar? Senta agora a Coab, senta agora o Executivo em Brasília, conversa com a Caixa, conversa com o Fundo de Garantia, faz uma proposta séria, adequada para a nossa cidade, que Bauru tenha condições de pagar e continuar o seu desenvolvimento, o seu progresso, as construções de obras que a cidade de Bauru precisa e nós sabemos que se começarmos a enumerar aqui, nós temos inúmeras coisas que Bauru precisa fazer, algumas avenidas que já deveriam ter sido feitas há muito tempo, a Nações Unidas tem que ser repensada, tem que ser refeita ali porque é um problema sério para a nossa cidade, enfim, a cidade precisa continuar crescendo e para que isso aconteça a negociação tem que ser feita com seriedade, com propriedade para que nós não fiquemos totalmente paralisados no tempo. Obrigado, Sr. Presidente. Próximo vereador, novo vereador Natalino Davi da Silva pede a palavra e a terá por 10 minutos. Sr. Presidente, Sras. e Srs. Vereadores, a todos que nos acompanham, jornalistas na casa, a todos que nos veem e ouvem. Sr. Presidente, quero iniciar a minha fala dizer mais uma vez aqui nessa tribuna, diante das dezenas, ou seja, quem sabe centenas de vezes que tem falado a respeito o quanto que essa falta de melhoria que culmina na duplicação dessa rodovia Bauru e a Canga tem nos afligido. é com tristeza que venho dizer a todos mais uma morte que sucedeu na manhã de terça-feira dessa semana passada, tirando a vida de mais um trabalhador, ou seja, mais um munícipe que tem sido vítima da falta dessa duplicação. exemplo do que foi publicado na matéria do JC da quarta-feira está escrito em destaque trânsito faz mais uma vítima em Bauru. Ou seja, rodovia da morte tira mais uma vida de nossos munícipes. Sr. Presidente, é nítido dá para perceber a falta de segurança que essa rodovia está culminando em nossa cidade. Em contato com os diretores do DR, fomos informados que sobre o processo licitatório foi escrito 34 empresas e que no último dia 11 foi aberto os envelopes. Dessas 34, esperamos que aqui de fato apresentar a melhor proposta e ser aclamada realmente a executar essa obra. Esperamos que as empresas que realmente de fato mentificaram em segundo e terceiro assim na fila deixem com que essa obra realmente aconteça. Porque havendo todos os trâmites naturais para que realmente dá o pontapé inicial dessa obra iremos acompanhar até a conclusão final porque como os senhores têm acompanhado aí de fato são vidas que estão sendo ceifadas simplesmente por questões do tempo. Eu quero dizer a todos que nos acompanham se fosse se fosse a comunidade a região fazer mobilização pelos acidentes pequenos médios e grandes exemplo realmente dessa tragédia que culminou a gente tirar mais uma vida de nosso munícipe mobilização manifestação daquela rodovia acontecia remediariamente senhores mas é com tristeza que nós mais uma vez temos que realmente vir aqui nessa tribuna expressar o nosso sentimento à família inutada demais os nossos munícipes aí melhor com a parte na alveja excelência parece que já virou rotina toda semana temos quase toda semana temos uma morte nessa rodovia a notícia que nós temos é que vai sair graças a Deus essa duplicação inclusive o governo municipal que antes achava que iria ter que fazer as desapropriações somente nas rotatórias vai ter que fazer em outros lugares em outras regiões também e a prefeitura hoje vai ter que entrar com algo em torno de 10 milhões de reais só com desapropriação então é um valor aí que vai sair do município mas que tem que ser gasto porque a vida das pessoas vale muito mais do que isso e a gente acredita que em breve já terá início essas obras e resolvendo aí definitivamente esses problemas muito obrigado obrigado pela parte nobre colega vereador Marquinhos porque desde que realmente nós estamos no dia a dia sentindo a falta da mobilidade urbana em nossa cidade se trata também dessa falta dessa melhoria da duplicação da Bauru e a Canga que ela vai realmente até o aeroporto e sabemos realmente já está totalmente destinado os recursos o projeto eu creio que realmente a cargo do que realmente o próprio governo do estado tem informado nós esperamos que isso aconteça para que realmente essa obra possa sair e dar maior segurança principalmente com essas marginais realmente em torno também que vai dar maior fluidez realmente no trânsito enfim e acaba realmente sendo beneficiado todos realmente que transitam por essa via é outro assunto senhor presidente quero convidar a todos a participar de uma audiência pública amanhã terça-feira às 19h nessa casa quando que será da andamento no calendário da quinta conferência municipal de Bauru está aqui o cartaz que será eleito os deputados das entidades escrita realmente para essa quinta conferência amanhã nesta casa hoje foi eleito os deputados dos órgãos públicos da cidade estive presente assim como outros colegas também participaram delegados para participar realmente dessa conferência que será dia 17 e 18 de maio então quero aqui convidar a todos como bem disse aqui até pegando o gancho aqui da participação do presidente da BATRA senhor Alverso também parabenizar pelo excelente trabalho pelas atividades desenvolvidas por essa organização não governamental como bem disse ele não tem um vínculo realmente financeiro mas sim tem um amor pela cidade pelo que realmente faz e nós estamos aqui para ajudar fazer com que realmente a nossa cidade desenvolva de uma forma igualitária a todos não existe lei que realmente uns tem que ser realmente privilegiados do que outros a lei realmente é igualitária a todos infelizmente enfrentamos situações carregamos questões que nós precisamos realmente de debruçar isso discutir isso com essas pessoas que muito realmente nos orgulha realmente de estar envolvendo e outro assunto também quero aqui também de uma certa forma com a preocupação do qual realmente foi divulgado pelos meios de comunicação e referente a essa empresa Demop que está executando obra de galeria em nossa cidade ou seja de todo o montante que ela ganhou licitação para executar de obra de galeria em Bauru só resta em torno de 14% para nós de uma certa forma até que realmente está aí prestes encerra esse contrato em 29 de agosto deste ano a gente espera que diante dessas situações que a própria imprensa acabou divulgando que 4 diretores foram presos acusados de fraudar licitações em obras de recapiamento para aumentar 180 municípios senhores então isso realmente nos causa uma certa preocupação mas em conversa com o secretário municipal de obras Sidney Rodrigues ele nos deixou tranquilo que quanto aqui realmente a execução da obra na cidade continua e a empresa realmente comprometeu a resumir ou seja a concluir aquilo que assumiu com o município e para nós é muito importante que em relação a esses 14% das obras que falta para essa empresa concluir nossa cidade é importante ressaltar no parque de Araguá resta apenas 2 quilômetros no bairro pousado a esperança falta 466 metros então é uma questão que a gente está aí acompanhando esperamos que de fato a empresa conclua essas obras para que realmente dá seguimento tendo as galerias que venha logo realmente assim a execução da pavimentação então senhores vejo que a cidade ela precisa fluir também eu queria pegar o resto da minha fala em relação essa dívida da Coab nós tivemos na TV Prevê no meio da semana e muito foi perguntado sobre isso estive lá com o nosso colega em Lúcia e Fabinho e é uma certa preocupação porque a cidade precisa caminhar precisa fluir precisa se desenvolver existe realmente uma demanda de prioridades ou seja obras que o município precisa estar com suas portas abertas a partir do momento que o município começa a ser cesseado de receber recursos das esferas estaduais e federais não tenha dúvida que para nós também começa realmente a ter uma dificuldade maior eu creio que realmente a busca constante de nós parlamentares é com coerência naquilo que realmente não vai sacrificar o nosso município sacrificando realmente o nosso município acaba deixando realmente com que nós tenham maior dificuldade para concluir essas obras senhor presidente era isso muito obrigado próximo vereador novo vereador Paulo Eduardo de Souza pede a palavra e a terá por 10 minutos boa tarde Bauru boa tarde senhor presidente na figura do qual eu cumprimento todos os colegas Bauru cresce os problemas crescem e o tempo do vereador falar é pequeno mediante a magnitude dos problemas agradeço a presença dos todos que aqui estão a minha admiração e apoio a Batra pela atividade que desenvolve e a certeza de que a sua existência faz com que o processo político seja melhor sou um defensor da transparência na atividade política em toda administração pública e a Batra exerce um papel fundamental sob esse aspecto como um agente fiscalizador que emana da sociedade civil muito importante a sua segurança fundamental a audiência pública que tivemos aqui na quinta-feira em que se discutiu a segurança pública de Bauru aqui esteve representado o poder o poder legislativo com a presença de vários no melhor momento de doze vereadores o poder judiciário que justificou a ausência por uma demanda também tão importante para a cidade quanto a segurança pública qual seja a questão da saúde mental e o executivo que o chefe do gabinete do senhor prefeito aqui esteve e nos contemplou com a postura do executivo a SEBS aqui esteve a educação aqui esteve e o que ficou claro na audiência ficou claro que uma política integrada de segurança pública ainda não existe na cidade de Bauru ficou claro que as drogas representam o maior temor da sociedade em relação a segurança ficou claro que o policiamento ainda há de se adequar a uma demanda crescente de delitos e homicídios discutiu-se de maneira bastante precisa a inabilidade da educação formal do estado em relação a formação dos nossos jovens em relação às drogas e ficou patente que quem cuida do drogado infelizmente não é o estado são as organizações não governamentais a maioria delas atreladas a movimentos religiosos há uma omissão gritante do estado que não exclui o poder público municipal nem estadual e muito menos o federal projetos existem são concebidos mas são executados de maneira bastante aquém da realidade com isso os nossos filhos ficam suscetíveis da abordagem ao tráfico dos traficantes e a droga cresce exponencialmente na sociedade bauruense não se limitando só ao jovem mas em todas as faixas etárias e classes sociais bauru é rota das drogas por aqui passa a droga que vem da Bolívia e por aqui fica uma parte dela a necessidade de uma política integrada no sentido não de combater somente a repressão é importante mas qualificar preparar nossos cidadãos os nossos munícipes para enfrentar e como foi bem claro aqui dizer não a droga agora eu pergunto a vocês eu tenho uma casa que não me satisfaz eu tenho um emprego que está aquém da minha necessidade eu tenho uma educação afetiva e espiritual muito pobre e tenho um instrumento relativamente barato que me causa 900% de prazer quando comparado a um prazer máximo natural do homem como ficou bem claro nas palestras aqui proferidas como eu disse tivemos o estado e a sociedade representada os consegues e o esquadrão da vida representando aí as atividades das organizações não governamentais em relação aos drogados e ficou muito muito claro que tudo que é feito atualmente é pouco diante do atrativo que representa a droga aos jovens dentre as atividades normais habituais do homem suponha que você numa relação sexual tenha 100% de prazer a droga proporciona 900% de prazer há de se ter um modelo de intervenção social que supere essa perspectiva falta contingente policial para isso falta inteligência para isso falta uma atitude ordenada para isso que congregue tanto o poder organizado como a sociedade civil já organizada então sob esse aspecto as discussões foram bastante bastante produtivas e chegaram a seguinte conclusão uma proposta do estudo do fluxo migratório das pessoas na cidade de Bauru e da população presidiária que aporta aqui os seus familiares e as tendências de delitos foi proposto um fórum de debate de Bauru e municípios da região em relação a violência e as drogas a reestruturação urgente do assistência de saúde mental municipal participação obrigatória do poder público municipal nas reuniões do consegue aqui fica minha admiração pelos consegue pelo empenho com que tem feito a discussão da segurança pública no município os consegue são um avanço da democracia representativa participativa então mais do que nunca devem ser estimulados educação para a saúde onde as pessoas saibam sejam informadas e formadas em relação a drogas fundamental que o currículo seja revisto tanto a nível municipal quanto estadual e em outros níveis a criação de uma frente integrada antidroga que congregue os poderes e a sociedade civil organizada intensificar as ações também integradas dos SEBS em relação às drogas coisas que já são feitas visitas noturnas e tudo mais as casas de passagem um grande instrumento na captação do problema mas não da sua solução da sua resolutividade deve contar com protocolos bem definidos para que as coisas se resolvam a partir da captação do problema também foi sugerido por um vereador aqui presente o doutor Raul a criação de indicadores de segurança para que se possa intervir no processo de maneira mais adequada a política de tolerância zero como aconteceu na cidade de Nova York que reduziu a violência significativamente foi discutida os monitoramentos por câmera da cidade exemplos citados de São Carlos e São José dos Campos onde houve a confecção de um plano municipal de segurança e ficou patente a omissão do estado numa discussão mais aprofundada sobre os temas então mais do que nunca a atividade delegada foi discutida a exaustão esteve aqui a polícia militar que discutiu os aspectos legais os aspectos operacionais dizendo que nas cidades implantadas houve uma diminuição de 90% dos delitos um argumento muito forte pró atividade delegada também foi dito que há uma regulamentação por meio de uma lei estadual que dirime as pendências legais lembrando que a atividade delegada encontra-se nessa casa em tramitação o processo que a propõe então mais do que nunca a discussão ficou patente que a família está no processo de desintegração e degradação a necessidade de se resgatar os conteúdos espirituais a espiritualidade a afetividade e quem faz isso o estado provê amor não o estado provê justiça social é uma forma de o amor é uma variável intrínseca a vida íntima das pessoas e fora o íntimo as igrejas provêm as igrejas que professam a verdadeira religião principalmente na forma cristã o seu objeto maior é prover amor então mais do que nunca há também em relação a segurança a importância de extinção entre o que é o estado laico e a atividade social organizada fundamental porque o cuidado do drogado hoje é feito por entidades religiosas em 90% a necessidade do estado se recompor em relação a esse problema no estado do rio de janeiro os políticos estavam em conluio com os traficantes mas bauru não é assim há de se enfrentar um problema de maneira clara tranquila porque faz parte da diversidade social que vivemos no momento então mais do que nunca esse é um problema a ser enfrentado então as propostas dessa audiência serão mandadas às autoridades competentes como falta tempo para se discutir a cidade vou fazer reserva do meu tempo para discutir a coab acho que nós fazemos parte da coab e devemos fazer parte de uma força tarefa para que a gente possa enfrentar esse problema de maneira definitiva a crítica há 15 dias não há um projeto definido para que se proponha a resolução da dívida de um prazo fundamental há necessidade de uma força integrada uma força tarefa e a câmara faz parte do problema e faz parte da solução porque faltou fiscalização nas gestões passadas da coab obrigado senhor presidente próximo vereador vereador Raul Aparecido Gonçalves de Paula pede a palavra a terá por 10 minutos tem sim que beleza novo presidente colegas vereadores colega vereadora os munícipes que nos escutam pela rádio Aure Verde pela televisão eu gostaria de começar a minha fala parabenizando o doutor Paulo pela audiência pública que realmente valeu ter estado aqui durante todo aquele tempo para a gente discutir a gente vem para uma reunião com uma cabeça sai com outra eu acho que isso é importante nós estamos aqui exatamente para isso trazer o que a gente pensa e levar informações técnicas para que a gente mude um pouco até a nossa forma de pensar se você entrar em uma reunião e sair dela com a mesma cabeça que você entrou significa que não teve proveito nenhum por favor agradecemos a sua presença vereador e a sua contribuição na discussão e com propostas objetivas para enfrentar a questão da violência fundamental também a presença dos vereadores nessa audiência e a sua foi fundamental obrigado muito obrigado eu queria falar rapidamente que ontem foi o dia do hino nacional depois se a gente tiver tempo nós temos um trabalho aí para trazer para os novos vereadores nós vamos ver depois com a casa se não for hoje que seja outro dia também eu queria dizer que dia 16 é o dia amanhã é o dia nacional do leonismo quem fez parte do Lions ou faz parte do Lions sabe o quanto representa essa instituição o Lions Clube ele nasceu como um sonho de um empresário chamado Melvin Jones ele acreditava que os clubes comerciais na época deviam expandir os seus horizontes e se preocupar um pouco também com o bem estar das comunidades e do mundo todo dessa forma em 1990 o Lions conseguiu lançar uma campanha intitulada para a conservação da visão chamada Certifist que foi um programa de 143 milhões de dólares que foram utilizados para programas de prevenção à cegueira quer elas previsíveis quer elas reversíveis como campanhas de catarata e exames em crianças eu mesmo participei dessas campanhas campanhas onde tinha que ter a parceria de ambas as partes eles mandavam um valor em dólar mas você tinha que complementar com outro valor semelhante para que o projeto saísse então muito interessante e esse projeto é mantido até hoje além disso o Lions ele tem também oferece serviço para os jovens para meio ambiente construir casas para deficientes apoia a conscientização acerca do diabetes aqui mesmo em Bauru ele participa ativamente da casa do diabético foi responsável uma boa parte da construção da hemodialis na cidade e também realiza programas auditivos e auxilia ainda a vítima de castraço pelo mundo todo hoje o Lions ele tem 1,35 milhão de sócios tanto homens quanto mulheres e aproximadamente 45 mil clubes de serviços estão localizados em 200 países e regiões então está aí meu parabéns ao Lions Clube que era internacional e desde 1952 quando ele começou no Brasil pelo Rio de Janeiro também dia 19 é o dia do índio acho que o índio está mais amparado do que qualquer estrutura no Brasil e o dia 20 nós temos o dia do diplomata eu não sei se vocês sabem mas eu gostaria de estar falando do dia do diplomata aqui porque nós temos um bauruense ilustre que é diplomata é o seu Cláudio José de Campos ele já atualmente hoje ele está na Suíça mas ele já serviu Nova Iorque Beirute Teherã Porto Príncipe quando ele estava no Haiti e eu acho que isso é uma é uma honra para a Bauru ter um diplomata é uma pena que a cidade talvez não dê a tamanha dimensão desse porte eu sei que também tem uma outra pessoa que é também está representando a cidade eu não tenho conhecimento ainda de quem é o nome dela mas eu gostaria de parabenizar pelo dia do do diplomata esses dois ilustres bauruenses para terminar meu tempo eu gostaria de gastá-lo aqui falando um pouquinho sobre a dívida da Coab eu não poderia deixar de falar um pouquinho de tanto que a gente já se debruçou nesses números eu acho que depois de negociar os pagamentos acho que já está mais do que certo que isso vai ter que acontecer nós vamos ter que nos debruçarmos com o que vai acontecer com o patrimônio da Coab uma empresa que está correndo risco ou de fechamento a longo prazo ou mesmo de ter que vender os seus bens para tampar buraco uma empresa que é de economia mista aonde Bauru vai aportar financeiramente algum valor a minha sugestão é que a gente comece a exigir que o patrimônio dela pelo menos dos bens seja transferido para o município até porque o prédio da Coab que está lá localizado hoje ele pode muito bem servir para grandes funções para os nossos municípios pelo menos nós poderíamos estar amortizando um pouco do prejuízo que os nossos municípios podem ter com essa situação além disso gente nós não podemos esquecer que a Coab por ser uma empresa de economia mista até 1996 o próprio Gasparini disse eles dividiram lucros o pessoal dividia lucros chegava no final e dividia lucros como é que para você dividir lucro a empresa tinha que estar sobrando dinheiro estava sobrando mesmo é uma pergunta que a gente não sabe nós não tivemos acesso a esses números para saber se estava sobrando ou não ou dividiram porque não tinha ninguém cobrando ainda essa é uma pergunta que tem que ser respondida e eu também acho que nós precisamos ter acesso aos números da companhia a prefeitura tem que saber onde está sendo usado até um centavo e ter o controle de tudo se nós quisermos que sobre algum dinheiro para que isso amortize o quanto a prefeitura tem que aportar eu também queria aproveitar a fala do Marquinho Marquinho você falou que existem seis propostas que eles discutiram no final de semana dezesseis propostas dezesseis propostas dezesseis eles vão tirar uma proposta para levar para o Brasil veja só dezesseis propostas se até a semana passada se até a semana passada não Marquinho é verdade se até a semana passada nós tínhamos um dizer dizendo assim nós não temos condição de pagar isso e agora nós temos dezesseis propostas essa casa agiu com transparência nós abrimos todos os números e eu gostaria de ter acesso às dezesseis propostas até porque se tem meia dúzia pensando em dezesseis propostas em trinta nós podemos pensar melhor quem sabe a gente chegue em cinquenta não é? então eu acho que é uma coisa que eu gostaria de estar colocando aqui em relação a isso em relação a favor nobre vereador Roque me causou espécie às dezesseis propostas nós podemos fazer cem propostas para pagar a dívida da Coab mas é necessário combinar com os russos é quando a seleção brasileira foi jogar contra a Rússia que o técnico disse para o Garrincha que ele teria que fazer um monte de coisa ele perguntou para o técnico você combinou com o russo? porque só existem três possibilidades hoje legalmente de se discutir a dívida qualquer proposta nós podemos fazer pode ser aberta outra porta mas essa outra porta que vai ser aberta além das três não vai passar só Bauru por lá teriam que passar outras Coabs e outros municípios vai ter que mais dez quinze vinte quantas forem o que nós temos que dizer de maneira muito clara precisa para a população é que existem regras para se pagar a dívida com o fundo de garantia existem três possibilidades fora isso é conversa fiada pode ser apresentada qualquer proposta lá na caixa isso tem que ser feito por medida provisória para chegar no fundo de garantia e o fundo de garantia autorizar e com certeza com certeza os integrantes do fundo de garantia que tem compromisso com os trabalhadores não vão aprovar nenhum calote no fundo de garantia no direito dos trabalhadores como foi praticado para pagar dívidas milionárias da ponte Rio Niterói e do sistema financeiro habitacional muito obrigado doutor Raul pelo apoio muito bem eu apenas para complementar eu também eu acho que eu penso como o Roque e também acredito que existe sim mais outras propostas que podem passar mas o Roque tem razão vai ter que passar pelo conselho gestor é o conselho gestor que vai aprovar isso então não existe milagre em relação a isso primeiro passa lá depois vem o projeto para a Câmara Municipal para ser votado e não são 16 novas resoluções são 16 propostas de parcelamento de como vai ser pago quanto nesse ano que a Prefeitura pode pagar quanto que o ano que vem a Prefeitura pode pagar mas nobre vereador depois de tudo isso que a gente fez nós vamos ser ignorados? não é questão de ser ignorado eu acho que eu gostaria de ter acesso a essas respostas eu gostaria de ver a competência é do executivo não é do legislativo infelizmente eu sei mas nós agimos com transparência agimos com transparência com lisura eu gostaria de estar vendo essas respostas vai ter acesso o senhor terá acesso também sem nenhum problema em relação só para complementar em relação ao que o Moisés Rossi falou Moisés durante a audiência a videoconferência foi bem explicado nós vamos conseguir no máximo tirar a mora mas o juro nós vamos pagar então quanto mais tempo nós demorar nós estamos pagando o juro obrigado próximo vereador novedor Renato Celso Lampurini pede a palavra e a terá por 10 minutos senhor presidente senhora vereadora senhores vereadores funcionários dessa casa aqueles que nos ouvem também nos assistem o meu boa tarde inicialmente saudar ao senhor Santinoni que é o presidente da Batra que esteve aqui hoje usando a palavra eu que fiz parte da legislatura passada e também foi na legislatura passada que foi criada a Batra e sem dúvida alguma é um instrumento a mais que a cidade tem para colocar transparência nas ações dos agentes públicos não há dúvida alguma que ela de alguma forma pôde colaborar com essa casa e também com o executivo nas ações que nós tivemos nos últimos 4 anos ações essas que foram em grande parte corroboradas pela população já que grande parte dos vereadores retornou a essa casa então parte disso também cabe a transparência que foi dada em relação ao trabalho dos membros da Batra muito bem senhor presidente o assunto que nos nos toma já há vários dias é o assunto Coab eu na semana passada não estive na sessão estive fora alguns dias da semana para tratar de alguns assuntos pessoais mas não não por isso deixei de conversar com o senhor prefeito conversar com o presidente da Coab durante a semana e de forma resumida eu que também repito participei da legislatura passada como diversos vereadores aqui nós temos algo de positivo se é que nós podemos dizer assim em relação a câmara passada essa casa vem discutindo de forma consciente o problema Coab a câmara passada muitos dos vereadores da câmara passada evitaram de discutir esse assunto mesmo incitados pelo executivo evitavam falar sobre Coab e nós invertemos essa lógica a câmara vem insistentemente discutindo e querendo conversar querendo discutir os assuntos relativos a dívida da Coab com a vontade de resolver o problema é uma mudança de postura uma mudança positiva mas veja essa mudança de postura não pode avançar nas estruturas de poder nós não podemos confundir os direitos os deveres institucionais das instituições veja cabe ao legislativo legislar cabe ao executivo governar nós precisamos respeitar para ser respeitado veja isso não é se ausentar da discussão absolutamente mas esses muros institucionais tem que ser respeitados e eu aqui desde que desde que assumi a câmara 12 anos atrás aprendi a respeitar esses muros e esses essas barreiras institucionais em algum momento o prefeito na semana passada fez um comentário enfim tomado pela emoção até como um desabafo diante do tamanho do problema que é a Coab a Coab é um problema é um grande problema não é pequeno é um grande problema e o prefeito fez um desabafo dizendo eventualmente não haveria como pagar veja a dívida existe nós teremos que pagar o vereador Roque citou agora de forma muito feliz de que é um dinheiro do trabalhador e nós vamos de qualquer forma teremos que pagar agora nós precisamos encontrar a forma para pagar isso isso é a consciência de todos agora o prefeito sabedor do tamanho da dívida e do tamanho dos problemas fez essa colocação por quê? porque ele sabe que da forma como está nós precisaremos cortar da carne o prefeito sabe que da forma como os números foram colocados e diante da situação do município veja todos os ajustes que o governo federal vem fazendo no país as isenções isso tem concorrido para que a arrecadação do município caia drasticamente dinheiro tem? dinheiro tem só que o dinheiro está alocado em diversos setores do município para investimento da forma como está nós vamos ter que discutir o seguinte da onde nós vamos tirar o dinheiro? nós vamos tirar o dinheiro do investimento em infraestrutura? nós vamos tirar o dinheiro do asfalto? como dizem alguns lá da dona Maria que não tem asfalto para chegar em casa? nós vamos tirar o dinheiro da reforma e da construção de escolas? das creches que tanto faltam no município? nós vamos tirar o dinheiro da reforma das unidades básicas de saúde? nós vamos tirar do uniforme dos jovens? nós vamos tirar da merenda? enfim nós vamos ter que cortar de alguma forma e não é essa a vontade do prefeito e tenho certeza absoluta de que não é a vontade de nenhum de nós agora nós não podemos avançar em algo que não cabe a nós se avançarmos teremos que dizer da onde o prefeito vai cortar se avançarmos teremos que participar e dizer prefeito nós vamos cortar daqui e daqui e daqui o que não é fácil e foi isso que o prefeito quis dizer olha como é que eu vou penalizar toda uma população que espera da gente investimentos uma melhoria de vida em relação a uma dívida enorme que foi criada não por nós isso não quer dizer que ele não vai discutir não vai pagar e sim vem discutindo essa casa tem uma responsabilidade grande nisso? tem uma responsabilidade muito grande a pressão dessa casa é importante? é até certo ponto nós não podemos extrapolar a pressão porque aí é ingerência e nós não podemos ingerir sobre o poder executivo o prefeito sim se reuniu com o presidente da Coab com os seus técnicos e vem discutindo uma série de possibilidades que já vem sendo discutidas há algum tempo o vereador Roque citou de forma muito clara a necessidade do conselho aprovar qualquer mudança veja existe uma resolução que diz olha vocês podem caminhar nesses trilhos aqui todas as propostas que forem discutidas tem que ser dentro disso dentro disso fora disso não dá para discutir existem várias ideias essas ideias vão ser resumidas em algumas propostas quais são as propostas nós não sabemos ainda mas propostas que sejam possíveis de ser cumpridas não adianta a gente querer dar um passo maior do que a perna até porque o próprio tesouro nacional não vai aceitar se nós assumirmos uma responsabilidade que não temos condição de honrar o próprio tesouro vai dizer olha Bauru não tem como vocês assumirem mas nós temos que ter a responsabilidade a paciência necessária não podemos atropelar o processo em alguns momentos pode parecer que nós estamos atropelando o processo o importante é termos a clareza de discutirmos o assunto de forma responsável como o prefeito vem fazendo como a câmara vem fazendo agora nós não podemos avançar o sinal não podemos avançar o sinal é um problema que tem que ser discutido e essas soluções virão essas discussões elas são salutares justamente por isso é disso que nasce que nascem as grandes soluções eu não tenho dúvida alguma de que nós vamos chegar a uma solução e vamos conseguir fazer esse parcelamento e pagar a dívida da cobre agora de forma responsável não adianta a gente querer forçar o executivo a tomar uma atitude urgência ninguém precisa dizer que é urgente veja o executivo sabe que é urgente e nós também sabemos todos nós sabemos da urgência desse assunto e não é de hoje não nós já discutimos esse assunto há três anos mas é nesse afunilamento e nessa pressão é que nós conseguimos chegar no melhor número e nós vamos chegar agora faço aqui sim a defesa veemente da coab da prefeitura da relação que eles vêm tendo e das discussões que há em relação a isso se houve colocações feitas durante a última semana foram colocações feitas diante da responsabilidade de saber que independente da dívida da coab a cidade precisa caminhar nós temos servidores que dependem do seu salário nós temos pessoas que dependem dos investimentos do município e que confiaram a nós o seu voto para que tenha esses benefícios concedidos então nós precisamos ter a responsabilidade de chegar num número que seja possível de pagar eu tenho convicção absoluta de que o fundo de garantia e a caixa econômica federal vão pensar dessa forma também porque não adianta impor ao município uma responsabilidade que ele não terá condição de arcar não adianta e eles não vão aceitar então para resumir e para fechar a minha fala senhores vereadores senhora vereadora é importante termos a calma necessária não tenho dúvida nenhuma de que na próxima semana nos próximos dias nós teremos propostas formatadas para que nós possamos discutir com a caixa e chegar a um denominador comum se não conseguimos votar um projeto de lei até o final do mês pedimos mais um prazo quem esperou até agora pode esperar mais 15 dias para que a câmara possa discutir agora a proposta não sai da câmara a proposta sai do executivo quem paga é o executivo não é a câmara o que a câmara pode fazer é melhorar eventualmente uma proposta participar das discussões do executivo agora dizer que a câmara vai fazer um projeto ou vai sugerir senta com o prefeito o prefeito não vai se ausentar em nenhum momento de discutir com a câmara agora imputar ao prefeito soluções não cabe a nós cabe a nós discutirmos as soluções cabe a nós sentarmos de forma grande com o prefeito de forma clara e de forma responsável e discutirmos as soluções não cabe a nós aqui prepararmos algo e enviarmos ao prefeito e dizer prefeito essa é a nossa ideia o dono do cofre não é a câmara a chave do cofre está com o executivo e foi isso que o prefeito quis dizer no desabafo que ele fez eu sei o tamanho do problema o prefeito sabe o tamanho do problema e ele tem quase 400 mil pessoas nas costas dele esperando investimentos pra nós também não é diferente então vamos com calma com responsabilidade essa câmara tem o mérito de discutir sem medo esse assunto porque eu participei de diversos vereadores o vereador Paulo foi um dos vereadores que bastante discutiu esse assunto o medo e a falta de vontade de alguns na época de discutir esse assunto essa câmara inverteu essa lógica e é por isso que eu digo com toda convicção nós vamos chegar num número possível de pagar essa dívida e de ao mesmo tempo continuar fazendo com que as pessoas a cidade a população tenham os benefícios que esperou quando nos elegeu a cada um de nós e ao prefeito também obrigado senhor presidente o próximo vereador o vereador o vereador roberval sakai pede a palavra e a terá por 10 minutos senhor presidente senhores vereadores quero cumprimentar também a vereadora telma os demais vereadores toda a população que está nos acompanhando os nossos trabalhos pela tv câmara tv tv rádio oro e verde acompanhar os nossos trabalhos também na galeria desta casa cumprimentar a todos com boa tarde e agradecer a deus por mais esta oportunidade que ele nos concede de podermos estarmos aqui usando a tribuna desta casa para expor as nossas ideias os nossos projetos e quero iniciar senhor presidente nós participamos desse final de semana em dois eventos da nossa cidade dois eventos esses eventos que mobiliza também toda não só toda a cidade mas também o meio evangélico participamos no sábado do nono décimo nono nono dance para jesus ali na centro cultural da nossa cidade é sobre a coordenação da da senhora sueli e do pastor júnior ali da monte santo e pastora paulo foi o evento que que muitas pessoas participaram muitas pessoas grupos é se apresentaram ali e é um evento que estava lotado na sexta no sábado lotado é aquele espaço por isso eu quero aqui parabenizá-lo e dizer também que participamos do aniversário quarto aniversário é da comunidade restaurar pastor delton pastora renata estiveram alguns preleitores ministrando aquele evento neste evento e quero aqui parabenizá-lo pelo evento senhor presidente eu estava aqui acompanhando a fala de alguns vereadores o vereador renato purini expôs a respeito do é da situação da coab realmente nós participamos nós já vemos vemos aí já há algum tempo discutindo esse assunto nesta casa sobre a dívida da coab é é um é um grande problema para a cidade é uma situação que já se arrasta há alguns anos só que chegou o momento em que nós precisamos resolver nós precisamos resolver esse problema nós temos visto a o empenho do presidente da coab casparini júnior que tem se esforçado muitas e muitas viagens feito por ele e pela sua equipe tanto Brasília como São Paulo para resolver essa situação e quem acompanhou na conferência nós acompanhamos a conferência agora na quinta-feira quinta quarta né quarta-feira e e verificamos que realmente a situação é muito complicada nós acompanhamos lá estivemos lá juntos com os vereadores e nós sabemos que precisa ser resolvido agora como nós vamos resolver nós estamos aí com um prazo o prazo está se esgotando e alguma proposta precisa ser feita eu sei que não cabe a este legislativo fazer qualquer proposta porque cabe ao executivo fazer isso a gente sabe disso mas o que nós não podemos aceitar vereador Arildo Lima Júnior nós não podemos mais aceitar como se diz todo o trabalho que foi feito pelo presidente da Coab nós não podemos mais alguma solução tem que ser resolvida agora eu sei que vai ser difícil para o município vai ser difícil mas precisa se fazer alguma proposta e essa proposta senhor prefeito nós estamos almejando que o senhor faça cabe ao senhor fazer e cabe a nós analisarmos aqui juntamente com os demais vereadores analisarmos e voltarmos se for necessário se o senhor enviar o projeto a esta casa eu tenho certeza que os vereadores sabendo o tamanho do problema eu tenho certeza que jamais estaremos aqui sem ter achar que nós estamos como muitos disseram a câmara tem que se manifestar a câmara está se manifestando já três anos os viradores estão trabalhando mais três anos agora chegou a hora então senhor prefeito eu quero pedir ao senhor que analise a proposta faça a proposta tem um prazo sim tem um prazo nós analisamos nós ouvimos a pessoa dizer que aguarda até tal até o final do mês então faça a proposta e pode contar com a minha com o meu voto eu tenho certeza que com os demais viradores também para acharmos uma solução para a nossa cidade eu sei que a nossa cidade não pode parar que a nossa cidade tem muitos projetos que o senhor tem projetos eu sei tudo isso tudo isso nós sabemos mas o que nós queremos é é uma proposta concreta e dizer o seguinte o município vai resolver o problema com a dívida da coab é isso é isso que nós queremos agora dizer como a imprensa disse nesse final de semana eu devo mas não nego e pago se eu puder me desculpe desculpe nós sabemos isso também nós queremos nós estamos unidos nós estamos juntos mas uma solução precisa ser dada seu presidente outro assunto que me leva nessa tribuna não sei se vai dar para me concluir na quinta feira nós tivemos na prefeitura municipal de Bauru e fomos abordado bem na entrada da 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 prefeitura se instalaram umas umas catracas lá para você entrar para você sair entrar sair certo eu acho que correto mas o que me chama atenção é que quando nós fomos lá eu entrei como sempre na primeira vez me identifiquei entrei lá mal dois minutinhos já falo de repente depois que eu voltei a pessoa disse assim para mim olha o senhor para entrar aqui agora o senhor tem um cartãozinho e o senhor precisa pegar o cartãozinho subir resolver o que tem que resolver depois o senhor desce depois o senhor entrega o cartãozinho com o meu nome desculpe eu não preciso de cartãozinho para entrar na prefeitura municipal de Bauru eu não preciso estou indo na prefeitura para resolver o problema da população então senhor presidente eu quero aqui pedir para que a vossa excelência juntamente com o prefeito municipal com o chefe de gabinete resolva de uma forma assim então envia então um cartãozinho para nós nós vamos ficar de posse do cartãozinho e vamos na prefeitura a hora que a gente tem que ir a gente entra passa o cartãozinho e a gente sai sem ficar passando por aquilo que passamos na quinta-feira pois não dá licença senhor presidente mas é um absurdo o vereador tem que pegar cartãozinho para entrar no órgão público nós somos fiscalizadores a função principal do vereador é fiscalizar o serviço público se eu for numa escola municipal e precisar me apresentar aí eu não fiscalizo mais nada aí já passou o momento da fiscalização o vereador tem que ter livre acesso aos órgãos públicos é um absurdo exigir que 17 vereadores numa cidade que estamos no jornal todo dia que todo mundo nos conhece tem que pegar cartãozinho para entrar no prédio da prefeitura é um absurdo isso aí senhor presidente só para concluir dizer o seguinte de que conversando com o chefe de gabinete pedir para ele para que ele resolvesse essa situação o mais rápido possível juntamente com esta casa próximo vereador novo vereador Roque José Ferreira pede a palavra e a terá por 10 minutos senhor presidente senhores vereadores senhora vereadora presentes no plenário aqueles que acompanham os trabalhos pelos meios de comunicação da cidade eu rapidamente vou falar sobre o crachá porque eu fiz o cadastro tenho o crachá e não me considero diminuído em chegar na portaria da prefeitura solicitar o crachá passar na máquina e adentrar ao recinto da prefeitura eu não particularmente instante vereador Moisés Rocha particularmente não me sinto diminuído por isso eu acho que cada vereador tem a sua interpretação uma interpretação normal mas o vereador ele é um cidadão comum como outro qualquer como outro cidadão qualquer e se identificar não é problema nenhum tem nenhum problema se identificar concedo uma parte a vossa excelência nobre vereador do jeito que o senhor coloca o senhor coloca a gente numa situação extremamente difícil ninguém aqui se sentiu diminuído em se identificar mas a gente espera que o servidor municipal que está na prefeitura nos conheça agora como que eu vou fiscalizar se eu não posso entrar explicarei mais a frente a partir do momento que eu me identifico e espero para entrar se eu estiver fiscalizando alguma coisa aquilo desaparece explicarei mais a frente uma parte para o nobre vereador Sacai nobre vereador Roque eu também fiz a minha identificação eu acho que é o correto a identificação tem que se identificar sim tem que se identificar agora o que eu acho que é difícil é você entrar para você entrar você precisa pegar o seu cartão que está com o seu nome resolver o problema que você tem que resolver na prefeitura depois descer e entregar o seu cartão novamente lá sim é preocupante então então passe isso passe o cartão para nós é isso que eu quero eu prefiro que o meu fique lá mas eu perco muito esses negócios de cartão ainda mais cartão de crédito é uma tarjazinha agora para exercer o direito de fiscalizar nós aprovamos uma lei nessa casa aqui que garante ao vereador entrar em qualquer repartição pública para exercer o seu direito de fiscalização sem sofrer nenhum constrangimento mas respeito o entendimento dos senhores vereadores mas sobre o ponto de vista do crachá eu não cara crachá eu não tenho nenhum problema em relação a isso voltando ao debate sobre o caso da coab eu ouvi com bastante atenção o líder do prefeito esse momento ele exige muita responsabilidade o executivo e o legislativo são poderes distintos o legislativo deu a sua contribuição havia uma discussão que não havia informações nós fomos buscar essas informações fomos a Brasília realizamos a audiência a conferência temos nos debruçado sobre essa situação agora como bem disse o líder do prefeito a responsabilidade de apresentar um projeto de lei ou não a essa casa para negociar o pagamento do executivo e aí não tem jeito de tangenciar o debate além de responsabilidade é necessário coragem política eu não posso admitir que nenhum vereador que está aqui na legislatura passada assim como o chefe do executivo possa se espantar com o tamanho do rombo da quadra que foi o próprio chefe do executivo que mandou para cá um projeto de lei que nós votamos e aprovamos parcialmente para negociar dívidas do FCVS o que está faltando na minha opinião é que o executivo dentro da regra estabelecida decida o que fazer se ele paga ou se ele não paga o executivo pode seguir o conselho do ex-prefeito de Deide Lima dado via TV Prevê e via FM 94 onde ele deu entrevista dizendo que ele estava espantado com o tamanho da dívida que ele não sabia como essa dívida tinha sido constituída e sugeriu ao executivo que não pagasse e entrasse com ação judicial contra a Caixa Econômica Federal é um caminho só que se optar por esse caminho também tem que dizer toda a verdade para a população principalmente para a maioria da população que ao fazer isso o município poderia vir a ser inscrito novamente no CAUC e no CADIN portanto ele não receberia nenhum recurso federal e nenhum recurso estadual o que implicaria de imediato no fechamento do atendimento das três UPAs porque as UPAs são mantidas com recursos do governo federal do programa do Ministério da Saúde teria que dizer também que a possibilidade de discutir esse empréstimo de 40 milhões para fazer obras de saneamento como galerias obras de esgoto e pavimentação também não seria feito mais e que o pessoal do Santa Edirigio os moradores do Santa Edirigios do Tangará da Vila Industrial do Jardim Solange e de tantos outros bairros de Bauru vão continuar purgando por mais 30 anos sendo humilhados 24 horas por dia porque não terão acesso a um benefício que é básico se o município optar por pagar o município também tem que dizer que vai usar recursos da União recursos do orçamento dentro do limite que o município pode usar para efetuar esses pagamentos e que de certa forma isso vai impactar no processo de investimento entretanto a situação as pessoas não podem se portar como caçandras vendendo tragédias vendendo tragédias os problemas estão aí para serem enfrentados nós temos uma dívida que sangra Bauru que é a dívida federalizada que é a dívida do viaduto inacabado dos lotes urbanizados federalizadas em 1999 41 milhões já pagamos 133 milhões devemos ainda 183 milhões com juros de 9% ao ano mais a taxa de IGPDI nós temos que encontrar um caminho de discutir essa dívida federalizada e nesse aspecto na minha opinião não houve empenho político do município de se associar a outros municípios no sentido de discutir com a União os critérios para amortização das dívidas federalizadas eu apresentei aqui em 99 em 2009 uma proposta de que deveria ser decretada a moratória unilateral dessa dívida foi tratado como louco como irresponsável como um radical e um secretário mas muitos que falaram sobre isso e fizeram esses adjetivos sequer sabe e conhece como que é o trâmite de uma decretação de moratória unilateral obviamente decretando a moratória unilateral o ente cobrador ia chamar o ente devedor para uma discussão seria o momento de abrir um debate se poderia haver redução na taxa de juros a redução na taxa de juros hoje vem sendo discutida pressionada pelo prefeito de São Paulo e eu espero que isso se resolva o mais rápido possível reduzindo a taxa de juros da dívida federalizada poderia haver uma economia em torno de 40% dessa dívida então a capacidade do endividamento da cidade se alonga e seria possível discutir isso com o fundo de garantia por outro lado nós também temos algumas situações senhor presidente que a gente precisa começar a estar mais alerta uma cidade que deve tanto não pode se dar o luxo de abrir mão de patrimônio abre mão de patrimônio faz doações de patrimônio patrimônio são ativos e ativos são utilizados em determinados momentos para amortizar dívidas ou fazer receitas então quando não se cuida do patrimônio quando existe esbulho processório do patrimônio de Bauru depois se mandam leis para essa casa para regularizar o esbulho processório tem que levar em conta que quem paga isso depois é a população como diz o ditado popular é muito fácil fazer caridade com chapéu a lei e vou alertar sobre um fato extremamente grave a Felivel na Nações Unidas mais uma vez Carlão se repete aquilo que foi praticado a Felivel praticou esbulho processório contra áreas do município construiu na Nações Unidas na área nobre da cidade uma grande revendedora para concluir senhor presidente uma grande revendedora e agora se ensaia mandar para a câmara de Bauru um projeto de lei para fazer a desafetação de área transformar em bem dominial para doar para a Felivel mas vai doar o que para a Felivel se ela já expropriou o que o município devia fazer e essa responsabilidade do município é entrar com a ação da justiça contra a Felivel para a retomada do terreno e da área com o benefício que está em cima inclusive cobrando o aluguel pelo tempo que eles estão usando aquele patrimônio do município é assim que a gente faz receita mas quem resolve ser vicentino com o dinheiro dos outros cria problema para terceiros muito obrigado senhor presidente próximo vereador vereadora Thelma Redino da Cunha Gobi pede a palavra a terá por 10 minutos senhor presidente senhores vereadores os presentes dos meios de comunicação e os munícipes de Bauru e os servidores da casa vamos deixar a Coab para o fim todo mundo começou com ela vou deixar ela para o fim eu acho que algumas coisas nós temos que discutir na nossa cidade e mesmo não sendo tão palpitante quanto o assunto da Coab mas nós temos que discutir hoje nós se pegarmos o jornal da semana nós vamos observar a lei das doações dos hidrantes isso é uma coisa que tem que ser revista antigamente a lei de doação de hidrante era para cada imóvel construído acima de 5 mil metros quadrados onde você tinha um déficit de 105 hidrantes hoje nós temos de 128 e o jornal deixa bem claro que aqueles que foram colocados não funcionam porque não tem a pressão de água embaixo tem até uma citação abro aspas que é do subcomandante do corpo de bombeiros o major Rogério Gago que diz o seguinte que infelizmente na nossa cidade ainda carregamos a água nas costas então nós precisamos resolver nós já tivemos tragédias anteriores como o incêndio do confiança Max então se o hidrante está colocado ele tem que resolver a legislação atual fala que para cada empreendimento comercial a cada mil metros quadrados se doa hidrante vai doar hidrante a capacidade de Bauru 105 tem 128 já tem reserva precisa ver daqui a pouquinho nós não vamos ter onde guardar hidrante e sem contar que isso também onera quem vem ser empreendedor na cidade se há falta vamos buscar se está sobrando vamos rever essa legislação ela tem que ser adequada isso não é justo isso não é certo isso é mais um encargo que alguém que vem instalar-se na nossa cidade e que quer dar emprego encontra um óbice hoje não está faltando hoje está sobrando tá com relação a dengue parece que ela está meio esquecida ela não pode estar esquecida nós temos 2.563 casos de dengue tivemos uma segunda morte e tivemos uma reunião junto a prefeitura com todo o secretariado já vai para duas semanas que ficou de se estudar proposituras não tem proposituras cadê onde é que está a propositura como é que nós vamos fazer ficou dito teve a fala até do senhor o senhor Arruda que foi bem colocada é um problema de saneamento é um problema de limpeza é um problema de tudo tem que existir uma mobilização total tem que existir uma mobilização da sociedade ações são feitas como a secretária de educação colocou que ganhou até um prêmio de ação de conscientização das crianças mas essa ação tem que ser maior tem que ser massificada tem que ser divulgada e tem que correr a bauro toda senão nós vamos sempre ficar assim e não podem ser ações temporárias ou temporal quando vem a epidemia a gente corre tem que ser ações permanentes isso foi pedido em reunião onde se encontravam vários secretários que tem um envolvimento no combate à dengue nós também estamos esperando uma proposta outra situação é só pegar o jornal nós conversamos há tempos atrás da resolução do CONTRAN a 404 com relação às multas por que só multar existe na resolução a brecha uma multa nos primeiros 12 meses de leve a moderada ela pode ser convertida em advertência a educação é o caminho se apregou a educação em todas as situações vamos aculturar as nossas crianças para que saibam votar vamos aculturar as nossas crianças para que possamos ter grandes pesquisadores mas quando fala em arrecadação não vamos aculturar vamos canetar precisamos rever isso tem que dar essa parte de orientação em 2011 a arrecadação de multas foi de 30.600 reais 2012 47.250 reais só janeiro e fevereiro de 2013 10.500 reais se fizermos a projeção vamos para 22.500 reais vamos para 62.500 reais cadê a parte educativa cadê não tem precisa ter faz se necessário pois não nós trouxemos a semana passada a essa casa a evolução das multas que ocorreram o ano passado mês a mês começando aproximadamente com 4.000 terminando com mais de 9.000 autuações nós é claro não vamos fazer um discurso irresponsável pedindo cancelamento e a não aplicação de multas porque é uma forma de educação coercitiva aonde dói no bolso deste condutor de veículo agora que a política local relacionada a regulação do trânsito no nosso município é simples e unicamente arrecadatória isso não há dúvidas por essa evolução que foi demonstrado por esses valores que a senhora nos traz nessa tarde pela metodologia e comportamento dos fiscais de trânsito então não há dúvida que hoje a política é arrecadatória e que nós precisamos abrir essa discussão junto a Indurbi para que ela realmente regule o trânsito de forma consciente e responsável e não somente para encher os cofres públicos nobre vereador ninguém hipótese alguma vai pedir para tirar multas graves mas é o indivíduo que vem a 40 a 50 por hora a 60 por hora está 60 passa duas quadras está 50 precisa realmente reavaliar essa situação colocar medidas educativas ninguém aqui está fazendo nenhuma apologia a alta velocidade e a irresponsabilidade dos motoristas não é isso mas é necessário que se faça uma reavaliação firme e que cabe muito mais os processos educativos do que arrecadatórios eu fico muito mais chateada quando alguém diz para mim que é isso doutora a senhora jogou um papel no chão cuida da sua cidade do que vem me dê uma multa que eu vou ficar louca de raiva jogar outro papel lá adiante então nós temos que pensar a forma de educar essa maneira ela tem que ocorrer agora com relação a coab essa casa de leis não tem se furtado hipótese alguma a cobrar do executivo uma solução e ela não vai se furtar de jeito nenhum de cobrar do executivo que essa solução venha com rapidez porque a rapidez ela não é de hoje a rapidez é de três anos atrás quatro anos atrás então esses estudos tinham que estar encaminhados tem que ter uma luz para esses estudos ninguém vai pedir que a cidade pare nós vereadores somos os que menos querem que a cidade pare hipótese alguma vai se pedir isso mas a responsabilidade de se pagar essa essa dívida tem que existir tem que existir medidas impopulares fazem-se necessárias de vez em quando e nós conhecemos os bons gestores é na crise que na paz e amor é uma delícia vamos lá vamos asfaltar tudo vou pedir asfalto vou fazer isso vou asfaltar a rua que eu quero eu vou ficar muito bem no pedaço mas nós temos uma responsabilidade com o Bauru de hoje e com o Bauru de amanhã acho sim e tenho certeza que essa videoconferência foi fundamental essa videoconferência mostrou o envolvimento de toda essa legislatura frente à dívida da Coab essa videoconferência trouxe à luz os reais números e sabemos que temos que dar um tempo mas tempo nós estamos dando também sabemos que temos que fiscalizar e que cobrar tudo isso tem um limite então o voto de confiança ele é como um voto de confiança para o filho ele vai até um certo ponto depois vem as cobranças então nós estamos esperando sim temos certeza que estão se debruçando mas estamos no aguardo de uma solução e essa solução eu não vejo como realmente espero que tenha sido num momento de nervoso que o nosso prefeito disse devo ou não nego pago quando puder que foi veiculado na mídia certo eu acho que devo e tenho que fazer as proposituras e pagar e estamos esperando dele e ele tem dito que o fará nós vamos esperar vamos esperar vamos cobrar mas também não podemos esperar tanto assim porque caminha a passos largos quem assistiu tropa de elite eu não vou fazer aqui caminha a passos largos o aumento da dívida da Coab então nós estamos aguardando foi importante a vida conferência estivemos hoje no gabinete do senhor prefeito disse claramente que rapidamente estará aqui e vamos cobrar se não estiver com rapidez porque todo mundo já conhece o que está acontecendo não é de hoje muito obrigado solicito ao vice-presidente doutor Raul que assuma a presidência da câmara neste momento pede a palavra o nome do vereador Alexandre Bussola que a terá por 10 minutos senhor presidente senhores vereadores telespectadores população que se encontra neste frenário primeiramente agradecer a Deus por esta oportunidade de estar aqui novamente nesta tribuna e com uma tranquilidade uma tranquilidade porque na tarde de hoje o vereador Marcos nos trouxe refrigério a alma em saber que a prefeitura municipal de Bauru agora dispõe de 16 propostas para a solução do problema da Coab quando assumi essa presidência nós sabemos que a maior dificuldade e a maior responsabilidade dessa casa seria em relação à dívida da Coab quando essa casa decidiu que alguns vereadores teriam que ir a Brasília para descobrir o real número dessa situação que se encontrava a Coab muitos foram contra muitos não concordaram achando que a câmara estaria mais uma vez para uma reunião sem solução porque ninguém conhecia o número ninguém sabia o número e a real situação da Coab os vereadores saíram daqui além de ter acesso aos números retornaram para Bauru realizaram uma teleconferência importantíssima para a cidade para resolver a questão da Coab muitos diziam que não adiantava de nada fazer conferência para discutir o assunto é preciso ter tranquilidade mas é preciso ter responsabilidade essa câmara jamais essa presidência jamais tem a intenção de formular qualquer projeto de lei para se encaminhar ao executivo que sabemos que não é nossa competência mas cada um de nós fomos eleitos com voto do povo para tentar resolver a situação da Coab quando o prefeito municipal desde 2009 assumiu a prefeitura até a data de hoje o prefeito que não teve a responsabilidade pela dívida da Coab mas nós temos uma responsabilidade desde 2009 que o juro vem correndo a cada dia dentro daquela instituição no governo Rodrigo Agostinho se aumentou aproximadamente 80 milhões o número da dívida da Coab é preciso ter tranquilidade mas é preciso ter agilidade para resolver a situação com todo o respeito ao novo vereador Moisés Rossi nós não sabemos se depois vai haver uma anistia em relação a isso e se essa câmara municipal se hoje se nesse final de semana houve uma reunião dessa uma reunião na Coab junto com membros da prefeitura municipal de Bauru porque foi em função dessa câmara não se furtar da responsabilidade de botar o assunto em pauta toda segunda-feira se discute Coab na câmara municipal porque sabemos da responsabilidade que nós temos que resolver essa situação é preciso ter calma mas a população não pode esperar mais nós não podemos discutir a Coab nós temos que resolver essa situação porque a cidade de Bauru precisa avançar nós temos que saber em relação às dívidas dos investimentos que o município tem que agora propõe em relação aqui quatro anos como é que vai ficar essa situação nova vereador Roque Ferreira parabenizar a vossa excelência pela intervenção e registrar mais uma vez que não tem anistia de juro o que pode ser discutido debatido é a discussão da mora não do juro porque se der anistia para o juro está dando anistia está dando um calote nos trabalhadores isso ficou bem claro não existe anistia de juro que pode vir a ser discutido e o senhor está me dando essa oportunidade de dizer é o valor da mora como ficou muito bem explicado nesse debate nessas conferências por isso a importância da teleconferência que houve e nós temos tranquilidade esse vereador tem tranquilidade sabe que o executivo enviará o projeto enviará o projeto e eu quero esquecer a matéria que houve no jornal da cidade que foi interpretada que devo não nego pago quando puder porque foi um desabafo um simples desabafo mas nós não podemos fugir da responsabilidade nós sabemos que o presidente da autarquia o presidente da coab tem realizado um excelente trabalho tem se colocado tem se debruçado em cima dos números mas é possível agora o doutor Raul sabe muito bem disso que agora é hora de todos os setores da prefeitura municipal começar a ver onde vai existir qualquer tipo de corte de corte esses que não venha prejudicar a população de Bauru para que nós possamos agora ter uma proposta efetiva quando a câmara municipal propõe que venha para a câmara municipal o envio das propostas da minuta que tem na coab em relação a esse projeto que nós queremos também participar nós queremos também propor porque essa câmara tem tem trabalhado dia e noite para resolver essa situação nós não podemos mais deixar a coisa caminhar nós não podemos fazer de conta que não existe essa dificuldade que sabemos que existe e ela está aí mas é preciso agora uma interação é preciso agora que de fato se resolva essa situação e um outro assunto que me traz aqui nesta tarde preocupado com o futuro da nossa cidade preocupado com algumas ações que agora nós temos que tomar quanto governo que é em relação pensar a cidade como um futuro a secretaria de planejamento tem uma responsabilidade muito grande eu disse aqui na última sessão ela tem que pensar a cidade como um todo todas as secretarias é o momento agora de viver uma questão de harmonia é preciso que a Indurbe agora comece a fazer um trabalho na discussão de uma mobilidade urbana séria para tratar das questões de futuro é preciso que este governo agora trate e faça de forma objetiva séria e correta em relação ao futuro da nossa cidade aonde nós queremos chegar qual será o avanço daqui quatro anos é preciso agora uma interação entre as secretarias uma interação entre o poder legislativo para que nós possamos de fato ver qual que seria a melhor saída o melhor caminho para as dificuldades que existem no nosso município que nós sabemos que não são poucos nós sabemos que o governo federal agora está destinando através do financiamento toda a revitalização da Avenida Rodrigues Alves nós temos que votar só a favor da questão desse recurso é por isso que a gente bate tanto na questão de resolver a questão da Coab porque justamente nós não queremos lá na frente ter discurso aqui nessa tribuna dizendo nós não podemos mais assumir a responsabilidade da revitalização da Rodrigues Alves nós não podemos mais assumir a responsabilidade de levar asfalto as ruas na onde precisa em função de uma Coab que não foi resolvida então é preciso pensar como um todo e por isso que essa Câmara tem a responsabilidade sim e vai continuar pautando não vai fugir da responsabilidade de resolver nos próximos dias a questão desta dívida que tem preocupado esta casa e tem preocupado pessoas sérias dessa cidade nós sabemos que muita coisa nós ouvimos por aí como foi bem colocada pelo novo vereador Roque Ferreira que alguns defendem o calote da dívida mas esta casa e a Prefeitura Municipal tem uma responsabilidade que muitos investimentos federais serão agora impedidos de vir aqui em função de um não parcelamento dessa dívida nós sabemos que muita UPA que na verdade como bem colocado aqui pelo novo vereador Renato Purini vai ficar inviabilizada não porque fez uma negociação com a dívida da Coab mas porque não deixou de pagar e não pode mais receber verba federal para manter para aplicar e para fazer a cidade crescer então o debate é importante e é importante que esta casa debata todos os temas importantes para que tudo seja esclarecido da melhor forma possível eu agradeço o seu vereador próximo vereador inscrito vereador Antônio Faria Neto que pede a palavra terá por 10 minutos senhor presidente senhores vereadores senhora vereadora colegas jornalistas amigos que comparecem hoje aqui a esta tribuna meu amigo Mário Brós que amanhã inicia a caminhada com a gente lá em Havaí tem um ditado que dizia assim lá no Guaricango eu nasci se correr o bicho fega se ficar o bicho pega se correr o bicho pega se ficar o bicho come eu acho que é o caso muito se tem falado da dívida da Coab atual administração que tem como presidente o Gasparini Júnior como diretor meu amigo e meu irmão Paulo Gobi a partir do momento que assumiram a Coab em 2005 já começaram a botar as máquinas nos trios nos trilhos não é mais as máquinas nos trilhos a inadimplência chegou 80% as pessoas falam falam de dívida e nós vamos ter que pagar realmente por que nós vamos ter que pagar porque se nós não pagarmos nós vamos outra vez entrar como município inadimplente e como inadimplente não recebe mais verba da União e aí nós não vamos ter nós não pagamos a Coab e também não vamos poder fazer empréstimo para asfalto empréstimo para viabilidade urbana aqui que é o nosso grande sonho remodelar modernizar a nossa Rodrigues Alves então nós como vereadores estamos aí no encruzilhada quando o prefeito fez aquele desabafo eu até acho que qualquer um de nós faria até o faria neto então porque realmente é difícil gente quando o secretário de finanças foi para a imprensa e disse ou disse fora da imprensa que a prefeitura teria que arcar com cerca de 2 milhões 1 milhão e 800 a Coab não teria recursos para pagar e isso assustou a todos nós porque nós sabemos que o município tem que gastar com educação servidor público uns 48 49% mais 25 na educação gasta mais de 20 na saúde hoje embora a lei exija 15 doutor Fernando Monte esteve aqui assim falou e aí tem que gastar também com infraestrutura além de remodelar você precisa comprar ambulância comprar remédio então o que vai sobrar doutor Raul vai sobrar no máximo 8% 8% 8% da arrecadação para investimento e seria aquilo que o município talvez até mais teria que pagar para ajudar a Coab extinguir essa dívida tem saída difícil acho que é difícil o secretário de finanças o Marcos Garcia nós vamos confiar nele ele está ali há muito tempo não é um cargo político embora ou seja mas ele está ali como técnico passou passaram passaram vários governos e ele continua lá vai chegar para nós e tem que abrir o jogo não dá para pagar tanto tem que pagar tanto porque o município não pode se prejudicar como disse o líder do governo deixar de fazer UPA deixar de fazer asfalto deixar de fazer tudo só para pagar a dívida da Coab e eu repito dívida que não foi feita por esse governo e nem pelo governo anterior embora não morra de amores pelo ex-prefeito acho que a única coisa que funcionou bem foi o da saúde pagou a dívida pagou não parcelou para os outros pagarem realmente nós não estamos mais no cadim graças a ele tem alguns acertos mas se tivesse ido duas, três vezes a mais para Brasília já teria começado a acertar lá atrás acertou as dívidas sim e a da Coab então esse a Coab foi uma coisa que realmente funcionou de 2005 para cá a dívida que era de 80% e eu sei disso porque rodei esse estado rodei tinha município que não pagava nada era zero zero e eu dou exemplo para você eu não quero falar porque sou amigo dos prefeitos o prefeito fala pô falou mal da minha cidade mas não pagava ninguém pagava tinha uns municípios que não pagavam era zero fomos lá debatemos com a câmara quase apanhamos numa cidade aqui eu e o servidor precisamos fazer um engodo lá se eu não sou político apanhava então porque os mutuários insufrados por alguns vereadores demagogos os vereadores não querendo pagar a dívida e fizeram uma reunião lá no ginásio de esportes e até foi engraçado isso aí o dia que chegou lá eu achei o prefeito foi me levar nessa cidade o prefeito foi me levar vamos lá para a reunião pensei que era uma reunião com 30, 40 moradores que deviam mutuários chegou lá e eu vi um ginásio de esportes verdade tem funcionário da coab que é testemunha o Diego vendendo pipoca algodão doce na porta show dos trapalhões aquilo não aí é reunião só tinha entrada da frente ali foi a cidade que nós saímos viu porque nós arrumamos uma saída lá mandamos fazer faz uma moção e manda para o congresso nacional bem eu estou aqui dizendo tudo isso para dizer que realmente a situação é difícil qual que é uma saída que se fala parece que o ex-prefeito pediu para entrar o Tirei de Lima pediu para entrar com a Sama a justiça o Roque tocou num ponto ali naquele microfone de a parte o congresso nacional podia acertar uma forma de arrumar não só a nossa todas as coab sim ajudaram os banqueiros no tempo do Fernando Henrique não ajudaram os banqueiros ajudaram não ajudaram os usineiros no tempo do Collor quantos bilhões mais a mais do que isso pagaram as dívidas dos usineiros não é? está aqui o Pedro Valentim que acompanha sempre isso tenho certeza que concorda a dívida dos usineiros a dívida dos banqueiros foi paga com o dinheiro do povo tesouro nacional eu acho que o Roque tem razão nós não podemos tirar recurso do fundo de garantia como que é o recurso do trabalhador se tiver uma saída é por aí é o tesouro nacional porque senão vai ter que pagar gente tem que pagar a dívida agora como eu volto a dizer aqui é o homem da caneta que é o prefeito e o Marcos Garcia que é o secretário de finanças para ele falar como é que nós vamos pagar tem jeito de pagar tem e eu quero aqui cumprimentar os vereadores que foram para Brasília a iniciativa desta casa o Sandro Bussola que foi o presidente que deu a ideia que no começo ia só a mesa depois acertou e algumas pessoas criticaram é má vontade dos vereadores não foi feita uma reunião nessa aqui na presidência que não tinha muito recurso para ir também se vai oito ou nove vereadores já vai do boi foi passar em Brasília cai pirada foi para Brasília não é isso ficou combinado que seriam três a quatro vereadores quero cumprimentar a vossa excelência vereador Raul ninguém 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 na história de Bauru deu uma explicação tão condizente tão razoável como a que o senhor deu aqui para nós que o senhor trouxe de Brasil o senhor e os vereadores que para lá foram Fabinho o senhor o Marquinho e o vereador Lima então vocês trouxeram para nós a luz para a gente saber as três saídas que nós tínhamos então essa casa está cumprindo a obrigação dela essa casa tem chamado a responsabilidade o que falta agora é a prefeitura colocar no papel aquilo que pode ser pago e aí realmente a Coab mandar para nós e eu repito aqui devia ser feito um levantamento para saber tem gente falando mais besteira do que devia porque lá atrás gente desde o governo do ISO em 88 para cá ganhou em 88 89 depois 92 depois veio 96 que eu perdi o ISO ganhou a eleição de mim outra vez aí veio o senhor Nilson Costa e a dívida vem de lá se tivesse feito um parcelamento lá atrás certamente já teria pago essa dívida e não teria problema e Bauru estaria nadando de braçada a dívida antiga nós vamos ter que assumir sim acho que o desabafo do prefeito foi até eu volto a repetir momentâneo de um desespero de quem tem que pagar e não sabe como mas nós não vamos fugir da responsabilidade nós vamos pagar essa dívida de uma forma ou de outra agora se puder no congresso nacional chegar a uma forma de ao invés de ajudar banqueiro de ajudar usineiro ajudar aí os municípios devedores eu acho que devia ser essa a saída eu tenho muito tempo ainda senhor presidente 30 segundos quanto 30 segundos pequenininho do meu também tem alguns assuntos eu quero dizer as pessoas que ficam ligando na gabinete pedindo algumas colocações de ruas onde a Lilian botou até no facebook algumas pessoas que vão ligando botando no facebook mandando e-mail para nós e para o nosso gabinete não dá tempo de falar aqui é muita gente então nossa assessora tem tentado responder nós tentamos procurar as secretarias para resolver os problemas são muitos problemas e pouco recurso para a solução se nós tivéssemos aqueles 40 milhões para poder gastar com o asfalto seria solucionado todos os problemas de infraestrutura pelo menos de asfalto da cidade de Bauru e agora encerrou o meu tempo não senhor presidente eu quero agradecer aqui cumprimentar mais uma vez a equipe da câmara que esteve os vereadores que estiveram lá em Brasília que trouxeram com mais lucidez atona o problema da dívida da Coab muito obrigado senhor presidente próximo vereador inscrito vereador Arildo Lima Jr que pede a palavra já terá por 10 minutos senhor presidente senhores vereadores senhora vereadora funcionários colaboradores dessa casa público que nos acompanha na galeria dessa casa de leis senhores telespectadores que nos assistem ouvintes que nos ouvem nessa tarde membros da imprensa que fazem a cobertura dessa sessão ordinária o meu muito boa tarde senhor presidente não tem como nós não discursarmos sobre a questão da Coab e os oradores que me antecederam disseram uma palavra de ordem falaram sobre responsabilidade e eu vejo que essa casa tem se posicionado com responsabilidade cumprindo o papel e a função que nos foi dada através do voto popular em cobrar com que as ações do executivo venham de encontro ao interesse público e nós sabemos muito bem e não é de agora que essa situação da Coab ela pode não inviabilizar agora a nossa cidade mas principalmente vereadora Thelma as futuras administrações eu e o vereador Faria nós fomos vereadores na época das vacas magras aonde essa casa assumiu o papel de responsabilidade e fez todas as ações necessárias naquele momento que o executivo desejou e solicitou para que as vacas gordas viessem a aparecer a partir do ano de 2009 e ação responsável do gestor diz vereador Mantovani o senhor que é um empresário que quando nós estamos na era das vacas gordas nós a juntamos em celeiro porque virá momentos de dificuldade a era de ouro acabou senhores vereadores e agora que nós vamos ver a capacidade que a prefeitura terá em administrar realmente essa cidade agora agora que nós estamos entrando no momento de mostrar realmente a capacidade de gestão porque nós fomos imprudentes chego até dizer inconsequentes de não ter feito a lição quando nós tínhamos os celeiros cheios 2009 arrecadação de Bauru 362 milhões 2010 430 milhões 2011 502 milhões só administração direta 2012 562 milhões de reais se nós descontarmos o IPCA da época que foi na casa de 22.5 nós tivemos um aumento real de arrecadação em quase 30% descontado o IPCA são milhões e milhões de reais agora vir a imprensa nesse momento e falar que Bauru não tem dinheiro é governo de continuidade esse problema foi colocado lá atrás em 2009 trazido pelo presidente da Coab que tinha feito uma gestão sobre a depuração e a apuração dos problemas durante 4 anos de 2005 a 2008 em 2009 era 176 milhões senhor presidente com os contratos vencidos em 2010 2011 passou para 220 milhões o senhor disse muito bem só esse governo aumentou em 80 milhões da dívida da Coab por inércia aliás a inércia do poder público que traz esses grandes problemas esse problema era para ter resolvido em 93 onde abriu a possibilidade das negociações em 93 e aí a federalização da dívida que ocorreu um plano do governo federal e não foi feito aliás além de não fazer aumentou mas aí a dívida o senhor prefeito te deu de libra da época dando 21% de desconto e fazendo a baderna que fez na Coab então nós precisamos sim analisar os números e não somente números de hoje deste ano mas sim fazermos um retrospecto na história recente do nosso município me honra com a parte vereador Renato Curito excelência permita-me discordar em alguns aspectos mas especificamente no caso em que você necessita a Coab de que o prefeito teria deixado a dívida crescer o prefeito na legislatura passada mandou o projeto à Câmara ele mandou o projeto de parcelamento o projeto foi deturpado e desconcertado pela oposição à época oposição essa que inclusive o partido de vossa excelência fazia parte desmontou-se o projeto que foi enviado a essa casa então nós não pudemos votei inclusive vereador Mariano é aqui testemunha votei de forma contrariada justamente pelo que fizeram e nós não tivemos êxito então então dizer que o prefeito ou a Coab à época não cuidou desse assunto o projeto foi enviado dessa casa não foi votado porque a oposição à época que era a maioria optou por não fazê-lo vereador Renato Purini líder do prefeito o senhor é uma pessoa experimentada na política e o senhor sabe quando o prefeito quer ele faz então uma coisa é mandar o projeto outra coisa é querer decidir o problema resolver o problema e aliás o problema atual é responsabilidade nossa de resolvermos e nós não vamos nos furtar e é por isso que essa casa tem cobrado porque eu estou pensando vereador Carlão daqui quatro anos se nós judicializarmos essa questão da Coab dois anos vereador Marquinhos para que a prefeitura venha a ser colocada no polo assívo da ação de execução aí uns dois três embargos vereador Mantovani mais um ano um ano e pouquinho acabou a gestão do prefeito do Rodrigo Agostinho está aí 40 milhões mais 13 do PAC vai assaltar a cidade inteira e o próximo que pode ser um dos senhores vereadores e muitos dos senhores vereadores estarão aqui defendendo os interesses da população vão sentar em cima desse problema e a cidade vai ser inviabilizada então gestão responsável não é somente colher os bônus de uma era mas também ter a responsabilidade de enfrentar os ônus que são colocados nesse momento me uma boa parte vereador não é vereador realmente eu não estava aqui a legislatura passada mas foi divulgada aos quatro ventos pela imprensa a dificuldade na aprovação do projeto e tenho certeza que essa casa não vai se furtar agora a discutir como está discutindo e propor o pagamento de forma responsável mas realmente eu não estava mas não estar não significa não estar consciente do que vinha acontecendo houve uma dificuldade muito grande nessa câmara vereadora eu não costumo administrar olhando pelo retrovisor eu olho para frente o que aconteceu no passado foi-se do passado o problema é atual e nós precisamos enfrentar esse problema justificativas nós estamos cansados nós precisamos ação nós precisamos ação e esse problema da coab pode o que e toda essa discussão de hoje é pela manifestação do senhor prefeito municipal ou não foi que declara que não iria pagar a dívida então nós precisamos exigir com que isso venha para casa é claro que é de responsabilidade única exclusiva do executivo estabelecer os critérios e essa casa não tem a legitimidade concordo com o vereador Renato Purini de estabelecer plano de financiamento porque não nos cabe seria uma ingerência mas é legítimo nós fazermos a cobrança é legítimo a exigência porque nós estamos representando a sociedade os interesses da sociedade e se nós entrarmos mais uma vez no caúque e no cadim nem quando daqui quatro seis anos possivelmente o atual prefeito que tem a pretensão de ser deputado federal nem as emendas que ele mandará para o nosso município nós poderemos receber porque nós não estamos fazendo o dever de casa nós queremos sim a administração com responsabilidade e é por isso que nós estamos tecendo críticas e exigindo para que o executivo sente de forma clara franca e honesta junto com a Coab e estabeleça o valor o formato o parcelamento que a prefeitura possa pagar mas que ela não pode se furtar e tentar uma manobra para empurrar isso para frente essa casa a imprensa a sociedade não pode permitir muito obrigado presidente próximo vereador escrito Fabiano Mariano pede a palavra terá por dez minutos senhor presidente colegas vereadores funcionários dessa casa imprensa público que nos acompanha na nossa galeria amigos e amigas que me veem pela tv prevê tv câmara ouve pela rádio hora verde muito boa tarde primeiramente agradeço a deus pela oportunidade que me deu e pelo dom da vida senhor presidente eu tinha dito que não iria comentar sobre a coab porque muitos já haviam falado com propriedade falado por menores sobre a coab e seria redundância da minha parte falar mas preciso colocar algumas situações para o meu ponto de vista primeiro é que nós tivemos sim a vontade o senhor prefeito municipal teve a vontade de resolver os problemas da coab enviando um projeto para esta casa na legislatura passada e nós tivemos que aprovar um projeto a contra gosto mas foi o que nos restou porque na oportunidade o projeto foi totalmente deturpado e modificado pela oposição e nós precisaríamos de 11 votos naquela oportunidade vereador Carlão e nós não tivemos mas o que mais me estranha e aí eu me dirijo direto ao vereador amigo vereador Lima Júnior é porque eu sou meio lento de raciocínio e também não sou tão experimentado quanto o vereador Renato Purini nem outros vereadores e eu não entendi a expressão o senhor sabe quando o prefeito quer o prefeito aprova olha eu não posso acreditar que vossa excelência esteja querendo colocar algo que não vou dizer porque não foi eu que usei essa expressão mas ficou uma situação no mínimo constrangedora quando o prefeito quer o prefeito aprova eu confesso que não entendi a expressão não sou tão experimentado talvez como outros mas deixo aqui a indagação a verdade é uma só quando foi apresentado este projeto nesta casa a oposição mudou todo toda a configuração do projeto era um projeto não me recordo os números exatos mas era mais de 100 milhões de reais 120 ou 130 milhões de reais e foi aprovado um terço disso e nós tivemos que votar contrariado a isso mudando inclusive a resolução da coab que fazia com que nós aprovássemos menos um valor menor e pagaríamos parcelas maiores porque fugíamos da resolução que ora era apresentada a esta casa votamos votamos sobre protesto tivemos foi nos colocado goela abaixo podemos dizer isso na oportunidade então dizer aqui que o prefeito não está preocupado que na época das vacas gordas magras ou qualquer outro sinônimo de vacas qualidades adjetivos das vacas não é verdadeiro o prefeito mostrou o que ele queria na oportunidade foram debates desgastantes conversas muito longas inclusive na câmara municipal em que nós tivemos a oportunidade de discutir e infelizmente na oportunidade não conseguimos convencer os demais pares igual está acontecendo nessa oportunidade aqui é de louvar esta câmara que está aberta ao debate e entendendo a importância de negociar as dívidas da Coab no mais rápido possível na oportunidade que o projeto estava nessa casa não foi assim feito me honra com a parte vereador Roque é importante destacar também nobre vereador Fabiano que mesmo aprovando esse projeto a caixa não aceitou não houve autorização para fazer essa discussão mas eu prestei bastante atenção na fala do do nobre vereador Arildo porque eu tenho bastante apreço de fato vereador Arildo na maioria das câmaras municipais os prefeitos tem um grande poder sobre os vereadores principalmente quando a maioria deles são fisiológicos quando a maioria deles usa o mandato para tratar de negócios pessoais e de pequenos grupos mas eu tive aqui na câmara no mandato passado estou tendo nessa experiência de que nós temos vereadores e vereador aqui que tem procurado manter uma retidão de caráter e uma certa postura por fim vereador Mariano eu acho que nós temos que olhar pelo retrovisor sim acho que não nesse momento nesse momento nós temos que nos concentrar e achar uma saída para a dívida por exemplo quem autorizou a construir o Meiridota lá no Meiridota em cima de um lixão a época muitos que hoje estão inclusive no partido do nobre vereador Arildo e que combateram aqui nessa casa que não se devia negociar foram os que deram autorização então existe um problema concentrado mas eu acho que nesse momento nós temos que nos concentrar e buscar uma saída para equacionar a dívida e depois disso procurar discutir quem foram os responsáveis que construíram essa dívida ao longo do tempo e quais as ações que tiveram concordo plenamente vereador Roque com as colocações nós temos que agora tentar equacionar discutindo igual a câmara vem fazendo igual o presidente colocou chamando a responsabilidade daqueles que o tem mas dizer que não houve discussão ou que houve um receio de apresentar as dívidas isso não é verdadeiro vereador imagino por favor vereador na época que eu fui vereador do outro mandato o que eu quis dizer é que quando você tem realmente uma atenção debruçada o executivo demonstra o problema atual e as consequências do problema e faz um trabalho de convencimento contundente este parlamento é suscetível a entender a problemática do município se não são os vereadores que estão sabotando a sociedade então ninguém em nenhum momento eu quis dizer que há uma barganha estabelecida mas uma ação política entre os entes responsáveis pela gestão do município está certo a dialogar a conversar e mostrar o problema com seriedade uma outra questão vereador nós não estamos querendo partidarizar os debates se for partidarizar os debates vai sobrar faísca para todo mundo então o que eu quero discutir não é PMDB não é PT não é PSDB eu quero discutir a responsabilidade que o parlamento tem junto à cidade e que o seu prefeito tem na administração dessa nossa Bauru então se quiser partidarizar não há problema nenhum o senhor me concede uma parte agora vou falar um pouquinho porque falou quase três minutos mas tudo bem vereador Lima a questão foi só para o senhor explicar o senhor explicou agora é bom quando a gente chama a discussão o senhor explicou que o senhor não quis dizer aquilo que o senhor tentou dizer mostrou outra coisa mas foi bom foi boa a explicação agora não é por questão de partidarizar o senhor disse uma coisa muito importante aqui que a discussão que o prefeito não conseguiu convencer e fiz convencer vereador o senhor sabe muito bem disso pela larga experiência que tem quem não quer ser convencido não tem como e na ocasião quando foi citado aqui o PSDB porque o PSDB era a maioria da oposição que comandava a oposição e foi eles quem não deixaram ser aprovado o projeto na sua integralidade o senhor não estava aqui mas acredito que como agente público que é deve ter acompanhado a discussão então foi nesse sentido foi isso que aconteceu o prefeito cansou de vir a esta casa discutir sobre os assuntos que a oposição comandada pelo PSDB naquela época não deixou acontecer me honra com a parte vereador nobre vereador eu quero parabenizar pela sua fala mas também admiro o vereador Arildo ele sabe disso mas esta casa ela em nenhum momento na legislatura passada se furtou em tratar desse assunto muito pelo contrário nós tivemos aqui até a presença do presidente da Coab várias vezes nesse lugar nós tivemos a presença do prefeito Rodrigo Agostinho nesta casa se reunindo com todos os vereadores aqui na sala da presidência para tratarmos o assunto da Coab então nobre vereador eu sei que o senhor não estava presente nesta casa mas nós tivemos sim a presença do prefeito a presença do presidente da Coab várias vezes nesta casa para tratar o assunto da Coab eu acho que agora chegou a hora da gente resolver o problema obrigado vereador estou com a mais uma vez aqui agradecendo ao apoio desta casa que o valor aquele valor que eu disse que não sabia exato está aqui eram 171 milhões vereador Renato Purino ou seja foi menos de um quarto que nós tivemos que aprovar por uma manobra política e legítima da oposição comandada pelos partidos que fazem parte que faziam parte da oposição naquele momento está aqui os números para finalizar bem rápido senhor presidente me faz a inscrição na explicação pessoal porque não vai dar tempo de eu falar eu queria falar um pouco de atividade delegada mas por favor Marquinho me faz a inscrição obrigado próximo vereador escrito novo vereador Fábio Manfredato pede a palavra e a terá por 10 minutos senhor presidente nobres vereadores querida vereadora que me traz hoje a tribuna são dois assuntos que eu gostaria também de trazer novamente a tonar o debate porque vejo que ficou um pouco para trás escondido esquecido e muitas pessoas estão nos cobrando um dos um dos assuntos é referente as canaletas da nossa cidade estive em conversa com o nosso secretário de obras o Sidney e levei até ele também essa situação e muito prontamente ele já nos propôs uma reunião também com engenheiros da prefeitura onde nós vamos localizar alguns pontos críticos da cidade onde as canaletas elas não estão servindo hoje positivamente para nenhum motorista para nenhum pedestre simplesmente elas estão atrapalhando muito as canaletas estão extremamente profundas e causando muitos danos aos veículos além de causar os danos aos veículos ela também essa canaleta ela está sendo a principal causadora de um tráfego lento do nosso trânsito quando nós precisamos de mais agilidade para principalmente atravessar um semáforo e o carro tem que quase parar para não danificar o veículo o carro ele tem que ir muito lento por conta dessas canaletas então eu deixo hoje um um convite aqui aos aos engenheiros da prefeitura também o nosso secretário que prontamente me atendeu para que nós possamos discutir um pouco sobre este assunto e tenho recebido muitas muitas reclamações mesmo também das canaletas principalmente da avenida nossa senhora de fátima é um ponto primordial é um ponto principal de reclamações onde na altura da quadra 5 6 7 são as que mais prejudicam o trânsito um outro assunto também que trago que é um assunto que foi já bastante discutido é o próprio consegue já discutiu muito sobre este assunto o qual eu respeito muito também porém nós estamos hoje em dia numa num novo cenário nós temos hoje a avenida Getúlio Vargas com proibição de estacionamento a partir de uma certa hora coisa que eu acho que hoje deveria ser revisto porque a partir dessa certa hora eu acho que deve permitir esse estacionamento porque hoje nós temos o que 98% na avenida Getúlio Vargas margeando o aeroclube 98% de casas comerciais bares restaurantes lanchonetes sorveteria ou seja nós estamos tendo um problema até mesmo com pessoas que vêm de fora porque Bauru recebe muitos visitantes Bauru aos seus finais de semana tem muita gente que vem de fora e não percebe que aquele local não pode estacionar depois de um certo período e muitas multas acontecem por isso então eu também venho agora através desta tribuna solicitar ao nosso amigo Nico Mondelli presidente da Indurbi que também levante esse questionamento vamos conversar vamos rever esse posicionamento vamos levar vamos colocar os prós e os contras novamente na balança e vamos ver se hoje não reverteu a situação foi tirado antigamente por conta de segurança hoje eu acho que reverteu hoje na minha opinião na minha ótica a segurança é voltar ao estacionamento margeando o aeroclube é claro em outras regiões ainda temos prédios isso concordo plenamente que não tenha o estacionamento mas em região que não temos mais incidentes de moradores residências eu vejo como uma segurança para o motorista estacionar na Getúlio Vargas vereador pois não Marcos olha só é muito pertinente a colocação do senhor até mesmo por uma questão de segurança em primeiro lugar que nós já tivemos casos de adolescentes que foram ali sequestrados na Fuas que é a rua paralela que estacionou o carro ali porque não pôde estacionar na Getúlio e foi sequestrado teve até o caso da moça que foi estuprada então assim é de se pensar se for pensar em segurança acho que tem que ser liberado sim o estacionamento na Getúlio e aproveitando a oportunidade tem uma a placa que eles colocam lá de proibido estacionar de tal hora tal hora é uma placa gigante tem que vir com um manual de instrução para a gente saber é bastante confuso acho que deveria junto com a placa um manual de instrução para as pessoas porque até um determinado momento você pode depois você não pode mais você vai embora volta novamente que aí você pode está muito está um pouco bagunçado acho que daria para melhorar isso daí iria até mais a frente vereador Marcos nós temos hoje uma diferença também com o policiamento militar muito grande hoje nós temos equipamentos decibelímetro nós temos bafômetro ou seja a polícia militar ela tem equipamentos que pode coibir sim aquilo que antigamente era utilizado ali como motivo de retirar o estacionamento que era o sem dúvida o som alto ou as pessoas consumindo ali algum tipo de bebida e fazendo barulho e eu gostaria também de aproveitar hoje que temos a presença de alguns jornalistas jovens na casa também e trazer uma mensagem a esses jornalistas uma mensagem que apareceu na televisão esses dias muitas pessoas podem não ter assistido então eu aproveito a oportunidade para deixar essa mensagem a esses jovens jornalistas não só os jovens jornalistas mas como todos que acham que tem alguma dificuldade para realizar suas tarefas e está aí mais um exemplo que nós podemos observar eu peço a TV Câmara que coloque então o vídeo muito obrigado Marco chega para dar entrevista a todo feliz ele faz parte de um seleto grupo que podemos chamar de vencedores ele sozinho não a família inteira faz parte deste time e olha que todos os integrantes fizeram uma forcinha para participar da reportagem a mãe saiu mais cedo do trabalho a irmã que estuda em outra cidade adiou a volta para casa e as avós que ajudam Marco no dia a dia ah essas não podiam faltar aos 26 anos Marco é o queridinho da família os cuidados extras começaram logo ao nascer quando ele teve paralisia cerebral toda a parte do cérebro que comanda os movimentos do corpo dele ficou comprometida Marco tem atrofia não mexe mãos braços pernas vive numa cadeira de rodas não consegue fazer nada sozinho e precisa de ajuda o tempo todo ele trazia as necessidades para a gente e a gente ia fazendo então ele ia dando retorno ele ia melhorando na escola a gente ia passando de passando de fase e a gente ia e eu junto então quer dizer não foi nenhum sacrifício no total foram 11 cirurgias reparadoras dona mata de 82 anos acompanhou tudo de perto desde criança é ela quem passa a maior parte do tempo com ele em casa para ajudar o neto aprendeu até a mexer no computador como eu só não sabia mas depois ele mesmo ensinou te ensinou e eu vendo eles mexer também aí já aprendeu um pouquinho um programa especial ajuda Marco a usar o computador o recurso é bom dá autonomia mas é lento para a agilidade dele nossa entrou na R7 Marco estudou em escolas públicas e particulares sempre foi bom aluno e muito interessado em aprender apesar da fala comprometida ele tem pleno entendimento de tudo eu fui me juntando mostrando que eu tinha o intelecto perfeito mas hoje a maior alegria dele é ter se formado em jornalismo agora a gente a gente é colega e o mais orgulhoso é o pai seu Manuel ele é o grande responsável por tudo isso foi ele quem anotou todas as lições acompanhou o Marco em reportagens fotografou nas ruas e auxiliou o filho em trabalhos e provas da faculdade eu acho que eu não fiz nada demais eu acho que não eu só acompanhei anotava o que tinha que ser anotado aprendia junto e olha aí a família toda junta fazendo festa no dia da formatura a irmã mais velha se emociona eu acho muito legal ver que ele conseguiu com todas as dificuldades acho que eu no lugar dele não faria melhor vocês estão todos emocionados até ele até eu dia da formatura Marco é ovacionado pelos colegas de todas as turmas da universidade o super pai seu Manuel foi homenageado pela faculdade e aplaudido pela plateia formada por outros pais a você pai pelo esforço e dedicação demonstrados que emocionaram a todos os alunos aos mantenedores das universidades por ter ensinado no silêncio das atitudes o que há lá eu sempre tive apoio da minha família mas nunca desistiu senhor presidente muito obrigado isso deixou bem claro que a força não vem da condição física e sim da vontade de fazer obrigado não é mais tempo passaremos portanto agora para o intervalo regimental portanto está suspensa a sessão às 17 horas e 16 minutos